Boa tarde meu bom, como é que vai meu querido? Tudo certo? Eu estou ótimo! E é o seguinte, episódio passado eu tinha gravado um vídeo aqui no canal respondendo ali os caras que supostamente tinham me refutado e tal E no que eu subi o vídeo, o vídeo entrou desmonetizado automaticamente no canal do NVP Cultural Sendo que era um vídeo que era só literalmente eu lendo comentários e eu não falei nada de errado e não tinha palavras erradas Também eu estava tudo certo também E entrou automaticamente desmonetizado o vídeo E daí eu olhei assim, vou olhar os outros Daí eu olhei os outros vídeos do NVP também, uns quantos vídeos que entraram que também não tinha nada a ver, tudo desmonetizado Daí eu mandei uma mensagem para o Hernani e falei, ó bicho, está tudo certo e tal Mas o vídeo está tudo certo, mas deu problema lá no vídeo E daí o Hernani, por que eu estou te contando isso? Porque o Hernani me mandou um áudio, que é o áudio que eu vou tocar aí agora Então escute aí o Hernani falando Homero, boa noite O canal NVP Cultural está avisado por algum motivo O YouTube pegou birra da gente Eles estão dando restrição de alcance de view E estão restringindo monetização Eu estou tomando, eu estou ficando no vermelho Então vamos sair um pouco do radar por esses tempos aí A outra coisa que eu ia te pedir, por favor Eu fiz uma enquete que você respondeu Na comunidade do canal Sociedade Primitiva Sobre características do brasileiro médio que mais incomodam Eu queria pedir, por favor, se você pode, na terça que vem Fazer um programa lendo e comentando quais aquelas características Você concorda e discorda E de um ponto de vista filosófico entender Quais são características do povo E quais são respostas ao Estado Exemplo, eu vou te perguntar Mas aí você teria que Pega isso que eu estou falando Tenta montar um esqueleto Exemplo O fato do brasileiro querer sempre benefício Eu quero, me dê meu benefício Isso é característica do povo Ou é resposta à miséria A qual o povo está sendo imposto Então esse tipo de coisa Que eu queria que você trouxesse para terça que vem Posso contar com você E com relação a estar sendo visado Eu já estou cuidando Para tirar a gente do radar Bom, voltando aqui Então o que o Hernani tinha me dito Então eu no episódio de hoje Eu ia comentar os três filmes do John Wick Que eu não gostei do John Wick E eu comentava O Hernani me deu a sugestão Do que eu poderia fazer Nesse post aqui que ele fez Falando sério O que mais te irrita no brasileiro médio E eu vou dar uma lida Então nos comentários Eu sei que isso parece Que eles episódios fáceis Só do cara lendo o comentário Baixamos muito o nível Mas como o Hernani tinha pedido Para eu comentar em cima Desses comentários Eu vou dar uma lida De boas tem 170 comentários Não sei quanto tempo vai demorar Isso aqui Mas já dentro de mão O que eu penso Com relação ao brasileiro médio Eu gosto muito do Brasil Não moraria em outro lugar Talvez muito porque Na vida eu tenha dado muita sorte De ter nascido no lugar Onde é muito bom De você morar no Brasil Que é a região sul Em algumas áreas da região sul Tem algumas áreas do Paraná Que são muito boas Tem algumas áreas de Santa Catarina Que são muito boas Tem algumas áreas do Rio Grande do Sul Que são muito boas Então a minha visão Sobre o que é o Brasil É a visão Que é vista De um ponto de vista De alguém que Simplesmente mora Em um lugar bom do Brasil E eu Que nem eu falei Já esses dias As vezes os caras falam É muito fácil Ser nacionalista Morando aí No sul E tal Onde é tudo bom A primeira coisa Que eu digo é o seguinte Olha Eu não tenho culpa Eu Literalmente Eu não tenho culpa Sabe o que é a aleatoriedade Eu simplesmente Eu nasci nesse lugar Aleatório Que podia ter nascido Na África Podia ter nascido Nos Estados Unidos Nasci aqui No interior Do Rio Grande do Sul E Eu gosto muito do Brasil E a experiência Que eu tenho Sendo brasileiro É uma experiência Eu entendo que Há problemas Mas pra mim É uma experiência Muito boa Mas Eu tenho empatia E eu consigo ver Os caras Que reclamam do Brasil E eu entendo Porque o cara Reclama do Brasil As vezes o cara Nasceu no Maranhão As vezes o cara Nasceu No Rio de Janeiro E o cara A única alternativa Que o cara tem Pra ter alguma coisa Na vida É ser Polícia Militar PMRJ Aí tem Coragem Aí o cara tem Aí tem coragem O cara passa Num concurso Pra PMRJ Você é guerreiro Meus parabéns Viu Ouvinte Então Depende muito De onde o cara Nasceu E eu entendo Que as vezes As pessoas Tem uma certa Raiva do Brasil Porque Tá numa condição Muito ruim Nasceu numa condição Muito ruim Que nem o cara Por exemplo Que as vezes O cara nasceu Em São Paulo Capital O cara vai trabalhar O cara tem que pegar Uma hora Pegar dois ônibus Pra ir Dois ônibus Pra voltar Uma hora e meia De ônibus Pra ir Uma hora e meia De ônibus Pra voltar As vezes o cara Tem que pegar Metrô Que tem aquele pessoal Gritando Dentro do Armando barraco Dentro do Metrô Essas coisas Assim O cara já Tá Ou o cara Até Porto Alegre Porto Alegre É nessa vibe Porto Alegre O cara O cara tá lá Morando em Porto Alegre Passando lá no Guaíba Quando vê O cara O cara põe uma faca No teu pescoço Te pedindo as coisas Tudo Tem que largar Tu que cê tem Eu conheço gente Que mora em Porto Alegre E acho intancável Porto Alegre Então assim Por que eu tô falando isso Eu tô falando porque Olha Depende muito Do A tua visão Sobre o Brasil Ser bom O Brasil ser ruim Depende muito Da onde tu mora Mas Então assim A noção De brasileiro médio Isso depende Muito De qual região Porque O brasileiro médio De Santa Catarina É o cara Que compra Uma casa Põe uma piscina E daí lá na piscina Dentro da piscina O cara faz um desenho Dos azulejos E o cara monta Um catavento Eu nunca entendi isso aí Uma vez Eu aluguei uma casa Em Santa Catarina Fui mergulhar lá na piscina Tinha um catavento Dentro da piscina Eu falei Por que tem um catavento Aqui dentro Não sei Alguma simbologia O pessoal De Santa Catarina Então o brasileiro médio De Santa Catarina É uma coisa Porque as pessoas Não entendem o tamanho Do Brasil O brasileiro médio Do Rio Grande do Sul É outra coisa Inclusive o brasileiro médio Do Rio Grande do Sul Ele é muito diferente Do brasileiro médio Do Rio Grande do Sul Do Sul Então existem vários Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul do Norte Rio Grande do Sul do Centro Lá de Santa Maria Rio Grande do Sul do Pampa Gaúcho e tal Que é mais o Sul Mais também a Oeste Então a noção De brasileiro médio Eu acho uma noção Meio complicada Eu não consigo ver O brasileiro médio O que é o brasileiro médio Se for parar pra pensar O que é o brasileiro médio O brasileiro médio do Rio de Janeiro É muito diferente Do brasileiro médio de São Paulo Que é muito diferente Do brasileiro médio do Nordeste E dentro do Nordeste Existem vários tipos De brasileiro médio Existe o brasileiro médio Do Ceará Existe o brasileiro médio Do Pernambuco Minas Gerais também É outro brasileiro médio Tipo assim Você não tem como comparar O brasileiro médio De Minas Gerais Com o brasileiro médio Do Rio de Janeiro Por exemplo Que é o cara Que tá lá Em cima de um morro Fazendo um churrasco Numa laje Dando risada Tomando cerveja Ouvindo um samba Uma morena Com um rabão Assim do tamanho De um fogão Dançando ali Pro cara O cara tá tranquilo E pá 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 Está nascendo um novo líder Oh 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 No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder Sabe o cara tá lá No morro do pau da bandeira Esse é um brasileiro médio Agora esse brasileiro médio Ele é muito diferente Do brasileiro médio De Goiás Por exemplo Porque o cara Tá ouvindo um sertanejo Lá Tá com um chapelão Enorme Ou do Mato Grosso Também Mato Grosso e Goiás Dizem umas mulheres Muito bonitas Muito Oh para Vamos parar Betar Sem betagem Esse episódio Que não tem betagem Não vamos betar Esquece a betagem Não vai haver betagem Aqui nesse episódio Então assim O que mais te irrita No brasileiro médio Primeiro assim Primeiro que eu não concordo Que existe Brasileiro médio O que existe São brasileiros De várias regiões Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Voltando ao primeiro ponto Então não há características Que você pode dizer Comum a todos os brasileiros A ponto que você pode dizer Brasileiro médio Mas eu entendo Que é um modo usual De você falar Talvez do Do cidadão comum Do Brasil Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É que eu acho Que muito do Do que o Brasil é Vem da pobreza Do Brasil Vem Vem da pobreza Do Brasil Mas eu acho Que muito do 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 brasileiro Cara Ele é um Como é que eu vou explicar Existe uma cultura Dentro do Brasil Que é uma cultura De animalidade E ressentimento Você encontra isso Dentro da literatura brasileira Tu vai ver por exemplo O Bras Cubas Que era um coitado Tem toda a literatura brasileira A hora da estrela De Clarice Lispector Que é uma nordestina Que sofre Que não sei o que E tal A cultura brasileira Nos últimos Talvez 100 anos É uma cultura Mais de De coitadismo E não E agora Recentemente Nos últimos 30 40 anos Depois que a Rede Globo Se implantou No Brasil Virou Além do coitadismo A gente tem Uma cultura Meio de animalização Então o brasileiro É animalizado O brasileiro É bestializado Uma vez Eu estava falando Isso numa live Vai ver o que Não que eu assista Esse tipo de conteúdo Porque tu sabe Que eu jamais Assisto esse tipo de conteúdo Isso aí é o povo Que fala Como o Hernani Tinha me pedido Eu vou usar As metáforas do Hernani O povo que fala Que se você Entra no Xvideos Que não é o Twitter Não é o Twitter É o Xvideos O Xavier Vídeos Se tu entra lá Tu abre lá A página do Brasil É uma desgraça Tu entra na Home do Brasil O povo que fala É uma desgraça Bicho Você vai lá Tem Tem Esterte Igreja E esses dias Sem querer Eu passei lá E tal Isso aí O povo que fala Não sou eu Que assisto isso aí Isso aí é coisa degenerada Não sei se você chama Mas eu não assisto isso aí Mas me falaram Você entra lá Bicho Tem lá Esterte Igreja Tem a A Dreadhot Tem a Aquelas Mulheres Bagaceiras Tem lá Nesse tipo De site Tem o Cara lá Tem o Pistolinha Já viu Já viu Desse cara aí O Pistolinha Eu falei Meu Deus Do céu Isso aqui é só no Brasil Isso aqui não tem Em outros países Se você mudar Home Para outros países Lá Você vai ver que Não tem O brasileiro É muito animalizado E parece que Esse Pistolinha E o anão Parece que Estava gravando Com Com a Com a Com a moça Andressa Urra A liberal Conservadora Média A liberal Conservadora Média Diz que Estou saindo do assunto Aqui Mas Eu vi Uma Manchete Que parece que Andressa Urra Ela gastou Dois milhões De reais Em tratamento Estético Ao todo Para ficar Do jeito Que ela é Que é muito Bonita Também Não vou Não vou dizer Que não é Porque é Muito bonita Gastou Dois milhões De reais Em tratamento E arbonização Facial Botou as tetas De silicone Academia Treinamento Funcional Nutricionista Nananã Babababá Babababá Dois milhões Cara Dois milhões De reais Cara E o pior Sabe o que é o pior? O pior é que Ela já deve ter faturado Muito mais Que isso No privacy Não sei se ela tem Unifans Ou é privacy Ela deve ter faturado Muito mais Que dois milhões Cara No privacy Mas muito Muito mais Cara Porque parece que Ela é uma das que mais Fatura No privacy Tá É tipo assim É o mais top Do top Do top Tão top Em termos de faturamento Chegou a gravar Com o pistolinha Com o Com o Gravou com o pistolinha Tá E Bah meu Tá louco Não Muito É muito animalizado Bicho É uma loucura Cara Outra coisa O cara entra No O povo que fala Do 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 Xavier Vídeos Lá Cara Cheio de travesti O cara entra Lá Mas vai aparecer Travesti Porque você Como é que eu vou dizer Você procura Nada a ver Porque quem entra Nisso aí Entra com a aba anônima Tá E quando a aba é anônima Ela mostra o que é mais Assistido no Brasil Tá E o que é mais Assistido no Brasil Startigresa Pistolinha Andressa Urra Se bem que a Andressa Urra Ainda não tá lá Naquele site Ela ainda não baixou Tanto nível E os Veveco Lá Pra que isso Tá entendendo E isso me fez pensar Muito Porque eu falei Não Isso aqui Tá Isso aqui Tá num nível De animalidade Assim O que explica Isso O que explica Isso Eu acho que No fundo Eu acho Que isso aí É o reflexo Da cultura Tá Eu acho Que a cultura Do Brasil Que é uma cultura Animalizante Ela é um Ela gera Pessoas Tá Que desejam Assistir Startigresa Né Então A cultura Influencia as pessoas E animaliza as pessoas Né Então Além de você ter Um coitadismo cultural Que você consegue constatar Dentro da literatura Brasileira Você vai ter também Uma animalização Cultural Que você tem Através Da 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 Rede Globo E você tem também E o reflexo A comprovação Disso É você entrar lá No No site Do X Né Isso aí o povo que fala Eu nunca entrei nesse site Me falaram Isso aí o povo que fala Que você encontra Umas coisas assim Totalmente animalizadas Assim Umas coisas que tu fica pensando Assim Meu Deus O que que Por que isso aqui Cara Para Para Cara Não Bicho Não Só um pouquinho Vamos se respeitar Vamos se respeitar Porque eu não entendo O seguinte Já entrando Numa tangente O cara Ele entra Nesse tipo de site Ele pode literalmente Ver qualquer vídeo Que ele quiser Qualquer vídeo Que ele quiser Né Pode olhar Tipo assim Ah Uma mulher Top top 10 barra 10 Assim Tem 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 Pro cara assistir Né Mas aí o que O cara vai ver Pistolinha Pistolinha Ah Que isso cara Por que Por que que você faz isso Ouvinte Ouvinte Eu to falando contigo Eu não venho dizer que não é você Porque eu sei que é você Por que que você faz isso Você podia assistir um Um conteúdo melhor Alguma coisa Mas não Pistolinha Estete Igreja Dreadhot Essa Porra cara Um Veveco Também Para 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 com isso Vamos Tá Então Olha quanta coisa Olha só quanta coisa Eu Dá pra você falar Só com uma pergunta Aqui do 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 Sociedade Primitiva Aqui ó Falando totalmente sério O que mais te irrita No Brasileiro Médio Então o que é o Brasileiro Médio Mostrei Olha isso aí é um Conceito meio estranho Mas dá pra gente puxar Pela cultura Então a gente tem uma cultura De coitadismo Você pode comprovar isso Através da literatura brasileira Dos últimos Cem anos Do modernismo em diante De vinte e dois pra cá Você vai ver que é uma cultura De coitadismo Nunca há um grande herói brasileiro O herói brasileiro é o Macunaíma Porra Macunaíma Ah Sou herói brasileiro E agora atualmente Você tem um Um povo animalizado Pela Pelos mecanismos de mídia Que dicas de passagem São estrangeiros Né E Totalmente animalizado E o Você consegue constatar Essa animalização Abrindo O O O site lá Do X Né Povo que fala Povo que fala Né Que diz que constata Essas coisas lá E me contaram Por isso eu tô só Contando que o Ai Ai Que desgraça Bicho Que Enfim Mas vamos Vamos dar uma olhada Nos comentários Eu não sei quanto tempo Eu já falei aqui Pô já falei Já falei 17 minutos Ainda não comecei Daqui a pouco Vem o cara lá É Começa em 18 minutos E não sei o que Cara Eu só estou fazendo Uma introdução Sobre o brasileiro médio Tá Tô te contando Aspectos do brasileiro médio E te contando Que apesar de eu gostar Do Brasil Muito do Brasil Eu consigo ver Os problemas Tá Tá bom Agora Se tem algum Algum algoritmo Que detecta A minha fala Provavelmente ele vai Desmonetizar esse vídeo Que eu já talvez falei Umas coisas que não Deveria ter falado Mas vamos dar uma Vamos seguir aqui Vamos lá pro primeiro 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 Vamos ler Com calma Tá Não tenho pressa Aqui Até eu fiz um comentário Aqui também Mas vamos Oh Só fazer um comentário Antes de eu começar Aqui Vou enrolar mais um pouco Mas eu não consigo Mais cara Assistir as lives Do Do NVP Tranquilo Porque eu comento Alguma coisa No chat Os caras Olha o Homero ali Olha o Homero ali Cara Deixa eu assistir As lives Do Peçanha Em paz Cara Que saco Bicho Eu Vou ter que criar Um fake Para começar A comentar Nas lives Porque eu comento Numa live Qualquer live Olha o Homero lá Olha o Homero lá Olha o Homero lá Eu sou um cara Normal Eu sou mais um Ali assistindo Não há nada De excepcional Ali Ah não O Homero Tá assistindo A live Enfim Eu gosto Das lives Do Peçanha As lives Do Peçanha Muito confai Muito tranquilo Assim Se ficar legal Ouvindo as lives Do Peçanha Muito Subestimado Acho Talvez seria o termo Bom Cara Lendo um Berserk Ali Ouvindo uns Lofi Tranquilo Mas enfim Então eu vou ter Que criar um fake Para conseguir comentar Nas lives Com paz E tranquilidade Por que eu estou falando isso Porque eu comentei Aqui os caras Eu comentei um negócio Que não é um comentário Muito importante Mas acho que é porque Sou eu Os caras começaram A dar curtida E o meu comentário Foi lá pra cima Aposto que tem comentários Muito melhores Que o meu Que não foram lá pra cima Porque não sou eu Bom O que mais incomoda No Brasileiro Médio O Cesar de Diesel Comentou O sucesso Concordo Contigo Cesar Concordo Porque Porque daí A gente volta Naquilo Eu não tinha Não tinha visto Os comentários Tá Mas Cai naquilo Que eu falei O brasileiro Ele tem Uma cultura Isso Não é sempre Não é desde sempre Mas nos últimos 100 anos Desde que entrou O modernismo Ele tem uma cultura Que Que é uma cultura Do coitadismo E quando você é Você é um cara Bem sucedido No Brasil As pessoas Ficam incomodadas Contigo Por que? Porque Se espera Que você seja Um coitado Se espera Que você não Não corra Atrás das coisas Se espera Que você Falhe Na vida E quando Você não Falha Automaticamente As pessoas Vão ver Pô Esse cara Tem alguma Coisa errada Com esse cara Que é o negócio Do caranguejo Do caranguejo No balde Quando você É o caranguejo Que tá querendo sair Os outros caranguejos Vão ficar Brabo Contigo E vão Tentar Vão te puxar Pra baixo Na verdade A metáfora Do caranguejo Não é nem essa Na verdade Mas enfim Eu me lembrei do caranguejo A metáfora do caranguejo É aquela Do caranguejo No balde Que quando um Tenta sair O outro Tenta sair também E puxa o outro Pra baixo Mas isso é uma Característica Que realmente Incomoda No brasileiro médio Deixa eu ler a pergunta O que mais te irrita No brasileiro O que mais te irrita No brasileiro médio Tá Mas a resposta dele É que não faz sentido O que mais te irrita No brasileiro médio O sucesso Mas o brasileiro médio Não tem sucesso Eu acho que ele deve ter Esse aqui deve ser Um alunoide do MEC Da escola pública Como diria o Baruch E ele não deve ter entendido A pergunta Eu acho que ele deve ter entendido O que mais irrita O que mais irrita O brasileiro médio Talvez ele tenha entendido isso Mais uma vítima aí De Anísio Teixeira De Paulo Freire Do método Do socioconstrutivismo Mas um abraço Pra você Cesar Diesel Retresnite 89 Diz Quando ele é fanático Por futebol E quer peitar Por que que eu li Putebol Porque tem Porque tem escrito aqui Quando ele é fanático Por futebol E quer peitar Dei minha dislexia Leu putebol Quando ele é fanático Por futebol E quer Feitar Qualquer um Que vai contra o time dele É isso Tem muito do Eu acho que Uma característica De alguém animalizado De um povo animalizado É a falta de controle Das emoções E eu acho que O fanático Por futebol É isso Ele é um cara Que ele é descontrolado Emocionalmente Que ele não tem A prudência A virtude da prudência Então O fanatismo Por futebol O que que ele é Ele é uma característica Do cara emocionado E o cara É emocionado Por que? Porque ele não tem controle Dos sentimentos dele E não tem controle Por que? Porque ele é um cara Animalizado Pelo sistema Gabriel disse O QI Abaixo de 80 Daí o cara A dramocracia Respondeu KKKKKKKKKKKKKKKKK Sim Eu não posso Comentar sobre esse tipo de coisa Tá? Porque Porque assim O negócio de QI Opa Cliquei errado aqui Agora eu tenho que voltar A tudo O negócio de QI Isso é uma pseudo Dizem que é uma pseudociência Tá? Mas eu não Essa questão Não é uma questão Que a janela de Overton Não permite Que seja discutido No Brasil Então Não vou comentar Com relação a isso De QI Mas obrigado Pelo comentário Mas Mas só Fazer um comentário Será que O Supondo que Exista A QI Que seja um indicador Real de inteligência E que o QI do brasileiro Seja baixo Será que O QI do brasileiro É baixo Porque o brasileiro Ele é burro Ou será que O QI é baixo Porque o brasileiro Não foi bem alimentado Durante a juventude Não sei Porque muito Do teu desenvolvimento Cerebral Ele ocorre De você ter Nutrição adequada Durante Durante Os teus Períodos de infância Mas enfim Não vou comentar Isso que não dá pra comentar A impulsividade Isso resume Muitos detalhes Do brasileiro Sim Diogo Verdade Eu Literalmente Eu Disse O brasileiro médio Muitas vezes age Como se estivesse Bêbado Sem estar O brasileiro Médio Muitas vezes age Como se estivesse Bêbado Sem estar Bêbado Acho que ele tá Querendo dizer No sentido De ser descontrolado Acho que é mesmo Mas daí volta Aquilo que eu falei Porque é animalizado Existe um desejo Das pessoas Que controlam O Brasil Que o brasileiro Seja animalizado Então E essa animalização Conforme eu disse Ela Porque assim Vamos só elaborar Um pouco mais Isso aqui Eu não sei quanto tempo Vou demorar Pra gravar esse episódio Mas vamos dizer o seguinte O que é a impulsividade A animalidade O que que diferencia Um animal Do humano O animal comum Do humano Do animal humano É que o animal humano Ele consegue dizer não Para as coisas Então um cachorro Com fome Diante de um prato De comida Se você Solta a coleira Do cachorro O cachorro Vai voar dentro Do prato de comida O cachorro Não tem a opção De dizer não Pro prato de comida Agora Um humano Com fome Ele tende a pular No prato de comida Mas ele tem Alguma outra coisa Que faz com que Esta cadeia causal Seja bloqueada Né E essa coisa Tem os históricos Que falam sobre isso É a racionalidade prática Afrônesis Né E E por exemplo Um humano Que ele está numa greve De fome Por razões humanitárias Ele pode estar com muita fome Mas ele vai olhar o prato de comida Vai sentir fome E vai falar Não vou comer Né Então você ser humano Ser um humano Muitas vezes tem a ver Com você Conseguir dizer não Para as coisas Né E quem não Não consegue dizer não Age desse modo aqui Que o Diogo está falando Age do modo impulsivo Impulsivo Emocionado Né Isso faz parte Do processo de animalização Estão falando comigo no Whatsapp Não vou responder agora Nesse momento Vamos ver o Beise de Pardinho Aqui O que ele escreveu Um abraço pra você Beise de Pardinho E um abraço pro cara Ali pro Diogo E pro Literalmente eu O que mais me irrita É o fato Vamos ler Vamos tentar ler os comentários Com a voz do ouvinte médio Eu tenho uma voz Que é a voz do ouvinte médio O que mais me irrita É o fato É o fato de eles É o fato de eles não rebocar A parede da casa E deixar aquele tijolo Baiano Vermelho Formando uma paisagem Depressiva e derrotista Isso é verdade Beise de Pardinho Deixa eu ver Eu tenho um comentário Sobre isso Mas deixa eu Deixa eu ver O que os caras comentaram Ver se alguém comentou O que eu ia falar Era mais fácil Falar que não gosta De pobre Disse o agricultor Não é só isso O agricultor O outro disse KKKKK E o outro disse KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Nada identifica mais O terceiro mundo Que essas paredes KKK Mas as vezes O cara tem condição Mas fica comprando O iPhone Era esse Esse é o comentário Que eu ia fazer Deixa eu ler o outro Aqui Ficar gritando Em ruas E locais públicos Como se fosse Normal e corriqueiro Vozes que falam Mais alto Que o motor De veículos Ou caminhões Isso aqui É um outro comentário Que não tem nada a ver Com 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 o comentário Do Beise de Pardinho Mas depois eu comento Sobre isso Porque o meu comentário Que eu fiz Tem a ver com isso O fato Assim Isso é outra coisa Também O brasileiro Como ele é um Ele é um Povo muito pobre No geral Dependendo da região Que você mora Não se você nasceu Em Santa Catarina Por exemplo Mas o brasileiro Ele não tem condição De ter as coisas Então E essa é uma Característica Do pobre Deixa eu só Descorrer Com relação ao pobre Eu ouvi isso De um cara Que é um indiano Que é bilionário Que mora nos Estados Unidos Eu não lembro o nome dele Porque ele tem um nome Bem complicado Aqueles nomes de indiano Mas ele participou De um podcast Que eu escuto Americano Que o nome do De vez em quando Que o nome do podcast É All In Que é um podcast De investimento All In Podcast E esse cara Ele era pobre Ele era um indiano pobre E ele falou assim Que Que quando ele ficou rico Né O que ele fez As primeiras coisas Que ele fez Quando ficou rico Com relação a roupas E tal Foi se vestir Com as roupas Mais caras De todas Né Ah Balenciaga Não sei o que Roupa de marca Pagar não sei quantos mil Uma camiseta Não sei o que E tal E ele falava Nesse podcast Que isso é um erro Né Porque No fim das contas O cara O pobre Ele não é só pobre Em termos de dinheiro Né Ele é pobre Também em termos de espírito Né Então Esse cara Ele era pobre Em termos de dinheiro E em termos de espírito Daí ele resolveu O problema do dinheiro E o que que ele fez Com o dinheiro Começou a comprar Roupa cara Roupa cara E tal E E Daí depois Ele fala que ele mudou E tal E hoje Ele anda com umas roupas Bem simples Né Então O rico mesmo Isso pode ver até No Mark Zuckerberg Né Ele é rico em termos de dinheiro Mas ele é rico também Em termos Em termos mentais Né Então ele não vai cair em propaganda Não vai O cara que tem a cabeça Do rico Ele não vai comprar Um Nike Shox Não vai comprar um Nike Shox Ele não vai Comprar um iPhone Ele vai comprar o celular Que ele quiser comprar ali Teu Não vai comprar Uma Uma camiseta da Lacoste De 500 reais Ele não vai comprar Ele vai comprar Camiseta normal Né O Terno Ele não vai comprar Um Emporio Armani Alguma coisa Não Ele vai Isso aí é coisa Do 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 Cara que tem cabeça de pobre Do classe média alta Que tem cabeça de pobre Né O rico mesmo Assim Que tem a cabeça do rico Ele não cai nesse tipo De consumismo Ele vive a vida De um modo Relativamente simples Não que ele não possa Comprar Ele pode comprar Porque ele tem dinheiro Mas Ele simplesmente Ele não acha aquilo importante Ele acha importante Fazer outras coisas Ele não vai perder Um rico Com cabeça de rico Ele jamais Vai perder O final de semana Inteiro dele Dentro de um shopping Comprando roupa cara Isso não vai acontecer Por que que eu to falando isso Com relação ao Ao comentário Do Do Bezer de Pardinho Porque as vezes O O cara aqui também O O intancável Bostil News Respondeu As vezes o cara tem condição Mas fica comprando Um iPhone Isso tu vê muito No O cara As vezes ele não tem Dinheiro Tipo assim Ele tem dinheiro Ou pra comprar um iPhone Ou pra rebocar um aparelho E o que que ele faz Ele compra um iPhone Então o cara vai lá E tira uma foto do iPhone Dentro de um lugar Todo ferrado Tudo mal rebocado E isso na minha opinião Não é o correto Então sei lá Compra um Android Mais barato E melhora a sua casa Por que Porque você viver Em uma casa Mais ou menos Bem organizada Isso melhora A tua qualidade de vida Porque o Cérebro do ser humano Ele gosta de ver ordem O nosso cérebro Ele Por mais que o pessoal Anarquista Vai dizer que não O pessoal Esquerdista Vai dizer que não Mas a gente tem uma tendência Natural a buscar a ordem A buscar o alinhamento Para com o logos E quando você entra Numa casa E a casa Está toda arrumadinha Aquilo lhe faz um bem Pra tua cabeça Muito maior Que um iPhone Vai fazer pra tua cabeça O iPhone Vai fazer um mal Pra tua cabeça Já você viver Em uma casa Arrumadinha Certinha Isso faz bem E você consegue ver isso Com relação Ao teu próprio quarto Se você vive Se tu está no teu quarto E o teu quarto Está todo bagunçado Você não vai se sentir Tão bem no teu quarto Quanto se você estivesse No mesmo quarto Só que arrumado Com a cama arrumada Com as roupas dobradas Com as coisas Só o necessário Em cima da mesa E tal Então eu acho que Existe beleza O cara que não reboca A parede Porque o cara não tem dinheiro Existe Mas existe O pobre Que tem algum dinheiro Mas ele tem a cabeça Do pobre Então o que ele vai fazer Ele vai comprar um iPhone Ele não vai rebocar a parede Ele vai comprar um iPhone E isso vale também Eu já vi muito Nos cursos de humanas Também Às vezes o cara Tem uma situação Muito ruim Mas o Como é que eu não quero Expor uma pessoa Mas eu já vi o cara Tipo assim Por que 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 é o Chamado comunista De iPhone Por que isso O cara não tem dinheiro O cara não tem porra nenhuma Mas o cara tem um iPhone O que que é isso aí Na minha opinião Na minha opinião É a cabeça de pobre É a cabeça do cara Que 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 acredita que Que você viveu Uma boa vida É você viver comprando Coisas o tempo inteiro Comprando coisas caras Você vê também isso No funkeiro Às vezes o funkeiro A casa do funkeiro É uma porcaria Mas o cara Tem uma Evoque Né Então Não sei Cara Mas é Mas Às vezes É um Às vezes não é nem Cabeça de pobre Às vezes é relaxamento Mesmo Né Bom Não sei O meu conselho É o seguinte Entre rebocar uma parede Comprar um iPhone Você compre um Android Baratinho E arrume a parede Tá Isso vai fazer um bem Para a sua vida Muito maior Do que você ter um iPhone Tá bom E Tem muitas outras coisas Melhor para você comprar Do que um iPhone Cara Você pode até comprar um Eu estou lançando agora Eu vou lançar um curso De De análise De VSM Você pode me mandar Coisa pouca Contribuição barata 500 reais Eu dou uma olhada No seu Instagram E eu vejo aí Como é que está O teu VSM Isso é um investimento Muito melhor Do que você comprar um iPhone Com certeza E você ainda ganha Um Você ainda vai ganhar Um Um curso extra De graça Sem nenhum custo adicional Sem pagar nada No 0800 Você vai ganhar um curso De como tirar fotos Mais masculinas Também Estou lançando junto Um curso casado Mas não é Venda casada Porque é crime É Mas enfim O cara escreveu aqui Obrigado pelo comentário Bezer de Pardim O Speedbooster disse Esse último comentário aqui Depois eu vou comentar Ficar gritando em ruas E locais públicos Como se fosse normal E corriqueiro Posso que falam mais altos Que motor de veículos Ou caminhões Depois eu falo sobre isso Xerox Speedbooster escreveu Pênis pequeno Olha Até onde eu saiba Isso é mentira A média Do tamanho do falo Do brasileiro É uma média Diz que é uma média Não é pequena Não sei Mas eu fico muito surpreso De você se preocupar Com isso Speedbooster Você está Você está Você está Meio estranho Sai fora Cara O Griomio disse As luvas As luvas No caso É o Por causa Do luva de pedreiro Os luvinhas Que chama O Guga Respondeu O baixo intelecto Isso aqui eu não posso comentar Eu já falei que não vou comentar isso Materialismo E querer ficar palpitando Sobre coisas Que não sabe Ah essa é uma outra característica Do cara Que é Do brasileiro Que ele é rico Mas ele é pobre de espírito Que é o cara Que acha que só porque é rico Ele tem direito de dar opinião Eu tenho um conhecido meu Que é exatamente isso O cara palpita Sobre tudo Não porque eu tenho Não sei quantos mil Porque não sei o que Porque eu tenho tal carro E papapá E é isso aqui Isso aqui Isso aqui E fica palpitando Ah você tem que fazer isso aqui Fulana tem que casar Com não sei quem E papapá Assim Só porque você Tem dinheiro Não quer dizer que você Sabe alguma coisa Um grande exemplo disso É o nosso querido ministro Fluente em javanês O Paulo Guedes O cara conseguiu muito dinheiro Na bolsa de valores Ok tudo bem Você conseguiu muito dinheiro Na bolsa de valores Agora conseguir dinheiro Na bolsa de valores Não significa que tu sabe Administrar a economia De um país Porque a dinâmica De administração De economia de um país É uma dinâmica Completamente da bolsa Diferente da bolsa de valores Que é uma dinâmica Que busca lucro A curto prazo E médio prazo Com baixo risco Enquanto que a dinâmica De fazer um investimento Com o país Muitas vezes exige Um investimento De alto risco A longuíssimo prazo Itaipu é um exemplo Mas O nosso querido Ministro maravilhoso Dava o palpite Sobre tudo Sobre O que você acha Da educação Paulo Guedes O que você acha Da cultura brasileira Pá 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 E não sei o que Essa lei aqui não dá Porque você É Isso é o Talvez no fim das contas O Paulo Guedes Seja o brasileiro médio Nesse sentido De ser um cara Materialista De ser um cara Que beleza Conseguir dinheiro E que fica palpitando Sobre coisas Que não sabe Um abraço pra você, Gabs Romanov Ó, esse aqui tem 49 curtidas Vou dar uma curtida só pra fechar 50 Grey Wolf Disse Ele ser barulhento, vamos lá, ele ser barulhento Dois pontos Falar alto, ouvir música alto Fazer barulho desnecessário Com carro e moto Etc É como se a inconsciente Inconscientemente É como se inconscientemente Ele percebesse Que não tem intelecto Nem aparência para chamar a atenção Tentar roubar a atenção alheia Na base da barulheira Não, aqui tu tá tentando Dar uma saída Tu tá tentando puxar uma saída meio freudiana Buscando o inconsciente e tal Eu não acho que tem todo esse inconsciente Eu acho que é só A animalização mesmo O cara fala alto, ouvir música alta Isso é uma consequência da animalização De um processo De animalização Logo depois Dessa característica Vem o QI baixo Que faz ele falar errado E ter gostos ridículos Creio que as duas características Estão relacionadas Com relação ao QI Isso aqui é o terceiro ou quarto comentário Com relação ao QI Olha cara O que eu acho assim É que eu vou falar um negócio Que os ouvintes vão ficar meio putos Mas essa é a minha função aqui No NVP Tem que incomodar com o comentário Que vai te fazer pensar um pouco Olha O brasileiro tem um QI baixo Em teoria Não seria algo bom pra ti Não seria algo bom pra você Quer dizer Bom Se tu tá dizendo que o brasileiro tem QI baixo Tô supondo que você acha Que você não é o brasileiro Eu tô supondo que você acha Que você não tem o QI baixo E aqui eu não tô respondendo O Grey Wolf Tô respondendo O ouvinte Que acredita nessas coisas Agora Se o brasileiro tem o QI baixo Então quer dizer que é muito fácil Você concorrer com Com o brasileiro Né Então quer dizer que a tua vida É muito fácil então Quer dizer Se o brasileiro tem 80 de QI Tu tem 120 de QI Então você vai vencer automaticamente Na vida Né Então você presta um concurso público Vira juiz Vira desembargador Né Daí manda Manda o Vira desembargador Só pra mandar aquela frase clássica Né Só um pouquinho Você sabe com quem você tá falando? Tu sabe com quem você tá falando? Hã? Tu sabe com quem você tá falando? Hã? Eu acho muito bom Eu acho muito bom isso, cara Tu sabe com quem você tá falando? Hã? Não, só um pouquinho 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 Tu sabe com quem você tá falando? Né Daí tu rasga a intimação Na cara do Do fiscal, né Que nem aquele desembargador Lá na praia Lembra daquele na praia? Hã? Quer dizer Mas voltando ao assunto, né Quer dizer Se o QI do brasileiro Realmente é baixo Então quer dizer Pra te vencer na vida Deve ser muito fácil Né É ou não é? Se o QI do brasileiro é baixo O brasileiro Ele não vai ter capacidade De concorrer contigo Então se o QI do brasileiro é baixo Ele não tem capacidade De concorrer contigo Você vencer na vida É muito mais fácil Por mais que tenha poucas vagas Porque o Brasil não tem Muitas oportunidades Ainda assim Como essas vagas São disputadas Segundo a teoria do ouvinte Por pessoas de QI baixo Evidentemente Pra você Fica fácil Né Provavelmente você venceu na vida Né Você é um grande empreendedor Né Porque é fácil empreender no Brasil É fácil vencer a concorrência De pessoas que tem QI baixo Né Você já passou no concurso público Né Porque é fácil Vencer um concurso público Onde as pessoas tem QI baixo Se você tem um QI mediano Né É Então quer dizer É tudo É tudo fácil Se você tem um QI alto Né E tá concorrendo com pessoas De QI baixo Agora existe a probabilidade De o brasileiro Ter um QI baixo E você também Ter um QI baixo E você não perceber isso E você Tivendo um copy De achando que você É mais inteligente Do que os outros Mas você não é Né Então É Enfim Tá aí O questionamento Né Quer dizer Se o QI do brasileiro médio É baixo Isso pra ti é bom Né Porque você é um cara Com QI mediano Pra mais Então você vai conseguir Um emprego bom Existem poucas vagas O QI Porque é Brasil Né Mas Você vai conseguir Né Porque o Você tem um QI maior Que a maioria das pessoas Não Vamos ler o que os caras Responderam aqui Português stuff Pro brasileiro É como se Fazer barulho Fosse uma forma De impor contra os outros Uma verdadeira mentalidade Ogroide É Daí é aquilo que eu falei Da animalização Até concordo Com você Português Samuel Frosa É horrível mesmo Segundo uma entrevista Que eu vi O QI médio Do brasileiro É 86 Se eu não me engano Alguns chimpanzés Chegam a esse coeficiente Nessa turma Tem Poder de voto Habilitação Para dirigir Crédito fácil Realmente E É impossível Tancar o Bostil É Daí a gente volta No negócio do QI Né Se o QI brasileiro Se o QI do brasileiro Médio é 86 A tua vida é muito fácil Você que não tem O QI 86 Que você tem O QI acima De 80 Aí a sua vida Tranquila Aí você Pô Aí você fica Milionário Aí você Aí você Vende curso De análise De VSM Você vende Uma análise De VSM Você vende Um curso De como tirar Fotos mais masculinas E tal Então Enfim Se o Se realmente O QI médio Do brasileiro Pena que eu não posso Entrar muito Nessa discussão Mas se realmente O QI médio Do brasileiro É baixo Isso é bom Para você Porque você consegue Vencer todo mundo É muito mais fácil Você vencer os brasileiros Numa concorrência Para um concurso público Do que você vencer Um norueguês Por exemplo Que acho que é um povo Que tem o QI mais alto Parece Ou vencer um alemão Por exemplo Os alemães Eu Eu fiz alemão Durante muitos anos Curso de alemão E todos os alemães Que eu conheci Eles vieram para o Brasil Meio porque foi O que sobrou Vim para o Brasil E esses alemães Que vieram para o Brasil Eles eram muito inteligentes Eu fico pensando Imagina os alemãos Que tem lá na Alemanha Ah não Vamos começar A bater coisa aqui Estão fazendo uma obra Aqui No quinto andar Eu moro no segundo Mas não sei se Eu não quero parar De gravar agora Por favor Por favor Vou seguir Se tiver muito ruim Barulho Eu 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 vou ficar Muito triste O Natan disse Comodismo Covardia Egoísmo Extremo Extremo não é Com X O Paulo Freire Que pegou forte Ignorância Burrice Resumiu bem E ignorância Que muitas vezes É voluntária Esses comentários Que você fez Aqui Eu já comentei Comodismo Isso é por causa Da cultura Covardia Comodismo Covardia É por causa Da cultura Do coitado Do coitadismo O egoísmo E a ignorância Eu acho que Está na Está mais relacionado Ao processo De animalização Agora O Leandro Disse aqui Hipocrisia E religiosidade Teu comentário É muito amplo Meu querido Mas eu acho Que tu deve Estar se referindo Eu acho Que tu deve Estar se referindo A figura Do liberal Conservador O cara Ele é Não Porque eu sou Conservador Não sei o que Mas o cara É hipócrita Tu vai ver O liberal Conservador Uns quantos Liber Isso é Engraçado Mas é Trágico Uns quantos Liberal Conservador Que eu conheço Tu vai olhar O instagram Do cara Lá Tu vê as fotos Do cara O cara Bebendo Não sei o que Uma coisa Que me chama Muita atenção É que O cara Liberal Conservador Seguido Tu vai olhar As fotos Do cara Tá a foto Lá Do rabo Da mulher Do cara De biquíni Na praia No instagram Do cara Você literalmente Você pode abrir O instagram Do cara E ver o rabo Da mulher Dele No instagram Normal Isso é o normal Isto é o normal Do liberal Conservador Então quer dizer Você prega Um conservadorismo E tal Que é o correto Você ter uma vida Conservadora Só que ao mesmo tempo Que você prega Esse conservadorismo Você prega Uma hipocrisia Completa Daí você entra Lá O cara Tá bebendo No instagram Tá usando Dorgas O rabo Da mulher Do cara Tá lá No instagram Pra tu ver Só lá Pra ver O rabo Imagina Quanto de cara Que já não deve Ter fapado Pro rabo Da mulher Do cara E o cara Tipo assim Põe lá Mulher O cara Enfim O liberal Que se diz Liberal Conservador Então é isso aí Dica Dica do Homero Se você tem Uma namorada Se você tem uma namorada Se você tem uma namorada Não põe o rabo Da tua mulher No instagram Para Não vá Vamos Vamos se respeitar Tem que se respeitar Não é assim Não Para Todo mundo Tá vendo O rabo Da tua mulher No instagram Para Para Com isso Chegou a me dar Chegou a me dar Um suspiro De ansiedade Existencial Aqui Mas acho que O teu comentário É muito genérico Leandro Não entendi O que tu quis dizer Eu interpretei Que foi isso A hipocrisia E a religiosidade Junto Tá fazendo uma crítica Ao liberal Conservador O Lucas Almeida 6831 Um abraço Para você Um abraço Para o Leandro Também Um abraço Para o Natão Um abraço Para o André Ele disse Arrogância Do fracassado Arrogância Do fracassado O que será Que ele quis dizer Isso Talvez ele Estasse referindo A pessoa Que é um Coitado Que é um Que é um Cara que falhou Na vida inteira E acha que pode Dar palpite Sobre a vida Dos outros Isso aí também Tem Isso aí também Tem né Cara Até tem Um parente Meu Não vou Deixar quieto Mas olha só Que interessante O rico Ele acha Que ele pode Ser arrogante E dar conselhos Sobre a vida Das pessoas Agora O brasileiro Fracassado Tem uns quantos Também Que o cara Ele não consegue Ter humildade Perceber que ele Falhou em tudo Ainda assim Ele dá pitaco Na vida dos outros Não sei Não entendi O teu comentário Lucas Foi meio Genérico Tem um comentário De um cara Chamado Um mero podcast Não gosto Muito desse cara Eu acho que Falta ele Talvez um pouco De rigor Metodológico E tal O que o brasileiro O que o homero Falou aqui O que mais me irrita É os cara Com a moto Estourada Fazendo randandam Pra incomodar As pessoas O randandam É o cara Que vem aqui O cara Para na frente Da sua casa Aqui Esse é o randandã Eu chamo esse tipo de brasileiro de randandã No meu canal Esse é o randandã O que o Ursulino Telegram disse? Acima de nós só Deus e a roda da frente Te liga, parça Um abraço, Ursulino Concordo plenamente Bando de animais acéfalos que fazem barulho Para se sentir especial O problema do barulho do randandã É que o cara faz de propósito Tipo assim, se fosse um trabalhador O cara comprou uma moto Trabalhando, fazendo corre, ok Respeito total pelo cara O cara tá tentando, beleza Zero problema Com entregador de aplicativo Só que o problema é que tem uns caras O cara que compra uma moto Parece que é só para fazer o randandã O cara fica O cara compra uma moto Modifica o escape da moto De propósito Só pra incomodar Isso aí é um ser humano que Isso aí é um ser humano Que Pode votar E o voto deste ser humano Vale a mesma coisa Do que o seu voto Olha que beleza Que beleza Olha como é A democracia Adoro a democracia Coisa maravilhosa O Silas Um abraço pro Urso, um abraço pro Lipe Um abraço pro Silas Por que modifica o escapamento? A moto original não tem esse barulho Não, não tem A moto original não faz esse barulho Todo mundo não faz Todo não é dependendo do escapamento É melhor o original Peraí, vamos ler de novo Que eu me atrapalhei Bateu o método Paulo Freire e Anís Teixeira Porque Modificaram o escapamento A moto original não tem todo esse barulho não E dependendo do escapamento É melhor manter o original Já vou logo jogar o sol grosso na minha Pop 100 Por causa desses invejosos O pior não é nem a Pop 100 em Hollywolf É uma barata pra você O Spider Disse no meio do seu podcast Sempre tem uma moto passando Sempre tem É que eu moro numa Eu moro, bicho Eu moro num lugar que é reto E embalo uma subida Então os caras vêm de moto Eles já vêm embalando Pra ir subir Mais leve Por isso que sempre tem barulho de moto Mas o pior Hollywolf Não é a Pop 100 O pior Não sei se tu conhece Essas motos Acho que nem vende mais Mas no passado Tinha umas motos Chamadas Que chamam Shinerei Tinha até aquela música Eu vou Não sei como é Eu vou andar de Shinerei Com a base do 50 Cent Daquela música do 50 Cent Tem uma música aí Procurei música Shinerei Que você vai ver Eu vou andar de Shinerei Foi quase 3 mil reais Andar que nem o Satanás É o tipo É bem Enfim Não Mas ainda bem Acho que não tem mais Shinerei Eu acho Graças a Deus Mas enfim Essa é a minha Reclamação Que o que mais me irrita No Brasileiro Médio É isso É a mó É o Randandã O Randandã É intancável O Randandã O Randandã É um brasileiro Que eu falo assim Cara Não é possível Não é possível Porque Porque parece que o cara Ele não para Ele fica Ele não para Até dar o estouro Ele fica Daí o cara parece que sossegou O cara sossega só quando dá um estouro na moto Impressionante, cara Mas lembrando Se é o cara que tá trabalhando numa moto Não tem problema Só que o cara que trabalha numa moto Ele não anda com o escape estourado Ele tá trabalhando Por que que tá, bicho? Olha só, o cara que tá trabalhando, ele vai rodar 8 horas por dia de moto Ele não aguenta 8 horas por dia com o escape estourado Não aguenta Quem anda com o escape estourado é o cara que vai dar uma volta 1 hora por dia de moto Daí o cara vai no trabalho e vai voltar E daí ele anda com o escape estourado O trabalhador mesmo de aplicativo, ele não anda com o escape estourado Ou se anda, deve ser uma minoria Porque imagina você aguentar um escape estourado 8 horas por dia 6 vezes por semana, você vai folgar no domingo Tá louco, por mais que tu esteja de capacete, eu não aguento O Vinicum Lives Vinicum Lives, você faz live de que meu bom? Vamos ver o que você faz live aqui Ele tem uma foto aqui, um cara aí Já vê que já é um cara meio... Que que é isso Vinicum? Que loucura, não cara A thumbnail do cara, você vai tomar um strike com essas thumbnails aqui Reup da live de 13 horas por causa da musiquinha 13 horas de live, cara Bah, o maluco é brabo, cara Eu faço 1 hora de live e já não aguento mais, cara Ó as lives do cara, bicho Ó meu bom, eu vou dizer pra ti Você vai tomar um strike Até deixa eu fechar isso aqui logo aqui, cara Porque pelo amor de Deus, cara Mas um abraço pra você Vinicum Lives Pessoal aí que se inscreva no canal do Vinicum O fato de banalizar o ditado Quem nunca errou Onde você que ao errar contando uma mentira boba Tá no mesmo nível que adultos, ladrões, assassinos, etc Eles sim me deixam puto É, mas daí isso aqui É a falta do senso de proporção, né Pior que você tem intelectuais no Brasil Que pensam desse modo, né Os caras tipo o Cortella O Leandro Karnal Sabe esses intelectuais genéricos, né Eles acham assim que não Se você furou uma fila De alguma coisa Alguma vez na vida Logo a culpa de toda a corrupção sistêmica do Brasil É culpa é sua Cara, você não acha que você tá dando um salto lógico Muito grande Pensar desse modo e tal Mas não, não Os caras tipo assim A culpa é sua Quer dizer, os caras tão desviando bilhões e bilhões e bilhões Por quê? Porque você furou a fila Quer dizer, então o Joãozinho Ao furar a fila Eles olham Ó, o Joãozinho furou a fila Logo a gente pode roubar dinheiro até infinito E tá justificado por quê? Por causa do Joãozinho Isso são intelectuais, tá Que inclusive dão aula em Universidade Federal O Pondé também Acho que Eu não sei se o Pondé chegou a falar isso Mas o Pondé dava aula numa Federal, porra Esses caras tudo São os intelectuais médios brasileiros Um intelectual Chama intelectual público Que é o cara que dá palestra Motivacional Não sei o que Guilherme Hermes33 Mas um abraço aí pro Vinicum Ó, bicho Muda um pouco essa thumbnail, cara Você vai arrumar problema aí no seu canal, bicho Só tô dizendo isso Porque o Funso, um amigo meu Botou uma thumbnail nesse estilo E tomou um strike Tomou um strike Não é nem um warning Tomou um strike Guilherme Hermes33 Comportamento como um todo É intancável Esse aqui não tá Esse aqui não tá conseguindo Esse aqui não tá conseguindo Tancar o Brasil, ó O cara O cara que começa uma frase aqui, ó Guilherme Hermes33 O comportamento como um todo É intancável O cara Esse aqui não aguenta mais Esse aqui já Esse aqui já tá Já tá no No limite, assim O cara vai É daqui pro churrasco, Guilherme Você tem que manter a calma Mantenha a calma Muito boa Muito boa a primeira frase do cara aqui, ó O comportamento como um todo É intancável Algo que me deixa muito Irritado É, acho que é irritado Acho que aqui o método Paulo Freire tá pegando aqui o Você foi vítima do Anísio Teixeira Eu também fui, né Minha solidariedade a você Ao socioconstrutivismo A educação da pedagogia Libertadora Libertadora Pedagogia libertadora Precisamos formar cidadãos críticos Sim, mas meu querido Você pode formar cidadão crítico Beleza Mas primeiro ensina o cara A escrever e a pensar A alguma Fazer uns cálculos matemáticos Primeiro você ensina o básico Depois você forma o cidadão crítico Você não tem como formar o cidadão crítico Sem que ele tenha uma base Porque se não tiver uma base Você vai formar O ser humano alienado Meu Deus do céu Será que você não tá entendendo? Na verdade você tá entendendo Você sabe que vai formar O ser humano alienado Mas esse é o seu plano Porque você quer controlar as pessoas Né, senhor meu querido Um abraço Aos meus amigos pedagogos Aí Socioconstrutivistas Aí Pedagogia libertadora Gosto muito de vocês Fiquem todos muito bem Nunca critiquei Algo que me deixa muito Enritado Além do espírito de criminoso É a capacidade de construir Conteúdo bosta E esmerdaçalhar Quaisquer resquícios De boa cultura Note que o funk É um troço horrendo Que é tratado Como o melhor gênero musical Da cultura brasileira Eu acho que sim Guilherme Eu acho que tu tá correto Tá Eu acho Mas daí É o que eu falei O Muito da desgraça Do brasileiro É a animalização Né E E a consequência Da animalização É isso É o funk Né Então O funk não surgiu do nada Precisou de ter muitos E muitos E muitos Anos De influência Na rede Globo Lá no Rio de Janeiro Pra surgir o funk O funk Ele é um filho Dessa tipo de cultura Do Da libertinagem Não sei o que Que foi intensificado Do regime militar Do começo Do regime militar Em diante Tá Então O pessoal Que diz Não Porque o problema É o esquerdismo Não A raiz do problema Uma das raízes É o regime militar Tá Porno Chanchada Aquela coisa toda É a mesma coisa Que vale pro funk Vale pro Pro X Xavier Vídeos Também Né É É a animalização A animalização Cultural Gera Um brasileiro Que quer assistir O Pistolinha Gera um brasileiro Que quer ouvir Um funk Entendeu É tudo Tudo Cultura Por isso Que o maior Enimigo Do Brasil Não é um Enimigo Externo O 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 É Você Tem Elites Dentro Do Brasil Que não Estão Preocupadas Em desenvolver O Brasil Que estão Preocupadas Em animalizar O Brasil Para Controlar O Brasil E Daí Claro Tem Pessoal Que vai dizer Que essa Elite Que está Fazendo Isso É uma Elite Que tem Raízes Externas E tal De um Pessoal Aí Que eu Não Vou Falar Quem É Porque Eu Não Quero Pagar Uma Cesta Básica Eu Não Quero Pintar Um Muro Duma Escola Hoje Eu Estou De Bom Humor Não Vou Fazer Isso Mas Um abraço Pra você Guilherme Mas Se Contém Aí Cara Eu Já Vi Que Você Não Tá Conseguindo Tancar Você Tem Que Dá Uma Relaxada Acha Um Hobby Alguma Coisa Sai Caminhar Final Da Tarde Entendeu Mas O Cara Sai Caminhar Sai Sai Caminhar Vai Ver A Paisagem Lá Do Do Rica Games Sabe O Rica Games Quando ia sentar Na varanda Vinha aquele ar Sabe aquele ar Sabe aquele ar Que vinha da varanda Não sei Cara Deu um jeito Guilherme Guilherme Deu um jeito De melhorar Sua vida E Tentar Amenizar A tua existência Se não dá Pra sair lá fora Que você não aguenta Sair lá fora Compra um Xbox Compra Faz alguma coisa Vai na igreja Faça amizades No mundo real Mesmo Academia Não sei Alguma coisa Que você tem que fazer Só ficar Intancável 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 Isso aí É a receita Pro churrasco Então Não se churrasque Gosto muito de você Um abraço Pra você Bom Matheus Rodrigues Diz O que mais Me irrita É o brasileiro Não se importar Com a aparência Do local Que vive É isso Eu já comentei Tem lixo Para descartar Joga na esquina No terreno baldio Ou no chão De onde você está mesmo E o pior O pior não é nem isso O pior é que O lixo Que o cara joga Na frente da casa dele Vai fazer o que Vai Quando chover Esse lixo Ele vai Ir pra um bueiro E vai trancar o bueiro Esse bueiro Vai inundar Toda a casa do cara Ou seja O próprio cara Ele está Tipo ao jogar lixo O cara Ele não percebeu Que ele está piorando A própria vida dele Não tem um senso De entender Que aquele lixo Vai trancar um bueiro E vai alagar tudo E ele vai perder Uma geladeira Por exemplo O cara não tem A capacidade de entender Custa 3 mil Pra rebocar uma casa? Não Depende da casa Mas se é uma parede Não custa 3 mil Se tu comprar Os equipamentos Eu acho que Com uns 300 reais Tu reboca tudo Mas eu não sei O cara já tem que ter As coisas e tal Porque não é só rebocar É rebocar e pintar O único lugar na casa Que você não precisaria Pintar É Se tu tem uma garagem Por exemplo Daí tudo bem Você deixar só A garagem rebocada Mas eu ainda Pintaria a garagem Viu? Porque a tinta Também não é caro Bicho Mas assim ó O cara tem 3 mil Pra rebocar Uma casa? Não tem Mas tem 3 mil Pra comprar um iPhone? Tem Muito caro Melhor parcelar em 24 vezes Um iPhone Pra ver TikTok Bunda e tirar foto A segunda coisa Que me irrita neles É que a impressão Que tenho É que a maioria Tem dificuldade Para interpretar Tanto a fala Quanto a escrita Só vejo que uma pessoa Do trabalho É mais povão Evito fazer piadas Ou opinar Na sua função Perto dela Pois sei que pode Interpretar Que estou falando mal E logo em seguida Eu vou ouvir Aqueles jargões populares Tá tirando mano? Ou até mesmo O famoso Ai faz melhor então Ai Ai Mas meio gay Falar assim Ai Ai faz melhor então Eu acho que você tá Eu já comentei um pouco Sobre isso aqui Que tu falou Mas eu acho que tu tá Você está Muito correto Principalmente com relação A segunda coisa Que tu falou A primeira coisa Tá certa também Mas uma coisa Que eu entendi Com relação ao Brasil Que era assim ó Não dê palpite Nenhum Sobre o trabalho do cara O trabalho do outro Porque As vezes tu vai tentar Ajudar o cara Tu vê que o cara Tá fazendo um negócio errado Tu vai tentar ajudar O cara se ofende Tá E as vezes é melhor Tu deixar o cara Quebrar a cara Tá É melhor tu deixar O cidadão Quebrar a cara Ele mesmo Pra ele aprender Do que você chegar E falar pro cara Não, não é assim Que se faz De outro modo Tá A única pessoa Que você pode Dar um conselho É se você Se você encontrar Uma pessoa Que ela é mais ou menos Inteligente Porque a pessoa Inteligente Aceita o conselho A pessoa Ignorante Ela olha o conselho Como se fosse Uma ofensa Né Então Pra complementando O que o Matheus Disse Fica aí uma dica Pra vida Do ouvinte Tá Evite fazer Comentários Sobre o trabalho Do outro Se o cara Tá do teu lado Fazendo um negócio Errado Só dê a letra Pra ele Que ele tá errado Se você tem certeza Que o cara Vai levar uma boa Se você conhece O cara E tal O cara É teu amigo Ele vai entender Mas Você só chegar E dar palpite No trabalho Dos outros Mesmo que o cara Esteja errado Isso aí Dá problema Tá Mas um abraço Pra você Matheus William Zato Santos Brasileiro Médio Se acha especialista Em tudo Quando se expõe Uma ideia diferente É sempre a mesma história Isso não vai dar certo Este mercado Já está saturado Não é tão fácil Como você pensa Você pagou caro Nisso aí Foi feito de trouxa Etc Né É o famoso Vem com o pai Que você passa De ano Né É o Esse O que me pega O que me pegou Nesse teu comentário Willy É esse aqui Você pagou caro Nisso aí Foi feito de trouxa Isso aí Cara Isso aí o brasileiro Médio faz muito Com carro Com carro Com carro Cara Meu Deus Cara Isso aí Chega Chega Eu Ouvi tanto Isso aí Cara Que quando Quando um cara Manda um comentário Desse Eu chego a ouvir Uma valsa No fundo Eu chego a ficar leve Porque eu já ouvi tanto Que meu cérebro Já tá acostumado E tal Que é o cara Assim Você tem 30 mil reais Pra comprar um carro 30 mil reais Pra comprar um carro Daí o que Que você pensa Você pensa Ah vou comprar um carrinho Que dá pouca manutenção Vou comprar um carro usado Vou comprar um Gol usado Comprar um Golzinho usado Comprar um Uno Usado 30 mil Você compra um Uninho Mais ou menos inteiro Pra andar pra lá e pra cá Né Daí chega Chega o cunhado Chega sempre o cunhado Sempre um parente Assim né É Mas você é otário Não Você é otário Pô Vocês estão te fazendo de otário Você pagou 30 mil no Uno Você é um otário Com 30 mil Eu comprava X carro E sempre É sempre uma furada É sempre um carro Tipo assim Que é um carro de categoria melhor Que o carro que tu quer comprar Né Só que Muito antigo Que as manutenção é cara E que se der um problema Você tá lascado Né Não vou dizer Não vou dar exemplo de cálculo Senão Os caras vão dizer Que eu tô mentindo e tal né Aliás vou dar um exemplo Que é um exemplo bem clássico Né Vamos pegar o exemplo de 30 mil Ah Porque eu comprei um Gol Com 30 mil Você é um otário Você é um otário Vou ler aqui O que eu ouvi de você Você pagou caro nisso aí Foi feito de trouxa Com 30 mil reais Eu pegava um Civic É sempre É sempre Sempre Um Civic Sempre um Civic 30 mil reais Eu pagava um Civic Sim é verdade Com 30 mil reais Você pegava um Civic Meus parabéns Civic é um belo carro Um bom carro Né Só que é o seguinte cara Você vai pegar um Civic Antigo Você não vai pegar um Civic novo Porque o Civic novo Tá 100 mil reais Acho que tá 150 mil Se eu não me engano Um Civic novo Eu acho que é um 100 mil Não tenho certeza O Corolla Tá na mesma categoria do Corolla Talvez um Um pouco mais caro Eu acho que o Corolla É É Por esse valor Eu pegava um Civic É verdade Só que com 30 mil Você pega um Civic Que já rodou A de infinito Que já foi rebaixado E depois eles botaram As molas de volta E você comprou Você não olhou A sua alha embaixo Tá tudo lixado Porque os caras Tavam passando de lado Nas lombadas E você comprou um Civic Por 30 mil reais Que é manutenção Pra você fazer É 8 mil reais Você vai achar 8 mil reais Aonde meu querido Hum Né Você vai Você vai conseguir o dinheiro Ah mas você tá Você tá andando de Civic Meus parabéns Você tá de Civic Né Isso é um Isso é um negócio Que eu vejo do Agora o dono O dono de Civic Que tá me ouvindo isso aqui Ele já deve estar Digitando um comentário Não, não é bem assim Na verdade o Civic A manutenção não é tão cara Porque o Civic É um carro bem construído Porque o Civic Não dá problema Porque eu já estou Imaginando o textão Do dono do Civic Do brasileiro médio Que tem a cabeça Tipo Ah Em vez de eu comprar Um Uno De 30 mil Eu vou comprar Um Civic De 30 mil Sim é claro Se você vai trocar Uma correia de um Uno É muito mais barato Trocar uma correia de um Civic Vai fazer uma manutenção É muito mais barato A manutenção do Uno Daquela manutenção do Civic Você vai Faltou uma peça É muito mais fácil De achar uma peça do Uno Que achar a peça do Civic E como é muito mais fácil Achar a peça do Uno Que a peça do Civic A peça do Uno É mais barata Que a peça do Civic Tá entendendo meu querido Oferta e demanda Ah Ah Mas eu comprei um Civic Tudo bem Parabéns Você está certo Você está certo Você está completamente certo Não Se você Quiser comentar Me refutar Eu não vou responder Porque eu acho Que você está certo Tá O médico mandou Não contrariar A gente vai seguir Um abraço William Miyazato Rafael Moreira Achar Que não é brasileiro médio Eu não deixava de mim Eu acho que isso aqui Foi uma indireta Pernani Eu acho que isso aqui Foi uma indireta Pernani Mas isso aqui Tem a ver Com o que eu falei O brasileiro Que reclama Não O brasileiro Tem o que E baixo Geralmente O cara Que reclama Que o brasileiro Tem o que E baixo Também tem o que E baixo Geralmente O brasileiro Que fica falando Porque o brasileiro Médio Geralmente Ele é um brasileiro Médio Ele não entendeu Mas um abraço Para você Rafael Moreira O agricultor Disse Eu não deixava De mim Um abraço Para o agricultor Português Stuff Disse Pior que Só de estar Consumindo um podcast De uma hora Do Hernani Você definitivamente Não é um brasileiro Comum É verdade Então o português Já deu uma salvada Aqui no Hernani Ufanismo em face Da realidade Do futuro Tá Acho que ele está Ele está se referindo Aqui O AG AG Jerônimo Eu acho que ele está Se referindo A uma crítica Que o Lima Barreto Fazia no Triste Fim de Policarpo Com a Aresma Que é a crítica Do cara Que ele não consegue Enxergar Que ele está Numa realidade ferrada Que seria O nacionalista Que ele não consegue Ver as coisas ruins Do Brasil O pessoal vai dizer Que sou eu Mas não sou eu Não Porque eu sou crítico Eu entendo Os problemas Do Brasil Só o que eu não acho É que eu não acho Que seja tudo isso Que vocês falam Tem uns caras Que choram muito Mas tem pessoas Que gostam muito Do Brasil E não conseguem Ver os defeitos Do Brasil Mas mesmo que nem Se tu tivesse Apaixonado Por uma mulher E você não consegue Ver os defeitos dela Enquanto você está Apaixonado Você consegue ver Os defeitos dela Só depois que ela Te traiu E vocês terminaram O cara meteu Um textão aqui Falta muito Para terminar os comentários Falta pra caramba Não sei se eu vou Vencer os comentários Já deu uma hora e pouco Mas vamos lá Vamos lá Belias 1582 Vou compartilhar Com vocês Uma breve lista Barulho Tipo Som alto Falar alto Veículo barulhento Não se importa O quão inconveniente É para os outros Isso aqui é do barulho Eu já comentei Incapacidade de seguir Regras simples De tão mentalmente Desorganizado E egoísta Que é O brasileiro tem dificuldade De respeitar uma fila Com frequência Há algum problema Na fila da lotérica Que eu frequento O pior não é nem A da lotérica O negócio da fila Que eu fico Meio puto É os caras que estão Na fila do mercado Porque daí tem Tem dois caixas E o espertão O espertão Ele posiciona o carrinho No meio da fila De lado E ele fica cuidando As duas filas Para ver qual Que vai andar mais rápido Daí o cara vai Naquele Ele acha que vai andar Mais rápido Quando eu encontro Um cara desse Eu faço questão De perguntar O senhor está Em qual fila Porque daí O cara vai ter que Daí ele não vai Não vai ser sincero E dizer Olha eu estou aqui No meio Porque eu estou esperando Qual das filas Vai andar mais rápido Para eu levar vantagem Ele vai ter que escolher Uma fila E vai dizer Eu vou nessa fila Eu vou naquela fila Então sempre que você Ver um cara Desse tipo O senhor está Em qual fila A senhora está Em qual fila Mesmo Essa aqui Ou essa aqui Será cabeça quente Barraqueiro Há poucas coisas Tão impregnadas Nessa cultura Que as últimas características Impossível se conviver Com gente Que sai xingando De trânsito Perde a cabeça Tá mas isso aqui Eu já comentei também Eu vou dar uma aligerada Nos comentários Senão não Desculpa aí Eu vou ter que Beleza Vou ter que dar uma aligerada Aqui senão eu não vou terminar Mas isso aqui eu já falei Cabeça quente Barraqueiro É a relação Da cultura De animalização Falta de honestidade Querer passar perna Levar vantagem Tomar coisas De pessoas ingênuas Francamente Autoexplicativo Também isso é cultura Isso aqui é um aspecto cultural Ingratidão Dá a mão Quero o pé Isso aqui O brasileiro é muito ingrato Mesmo Você pode passar anos Ajudando a pessoa Tirar ela de enrascadas Não de uma Duas Três Inúmeras vezes No momento que você falhar Uma vez Se quer se torna um vilão Todo sacrifício Que você fez anteriormente Não vale bosta nenhuma Não sabem dizer obrigado E começa a achar Que a sua ajuda É obrigação E a seu sacrifício Por ela Se torna a rotina Minha família Ajudou um monte de gente Meu pai dava feira Toda semana Para um amigo De bebedeira dele Alimentou a família Do cara por anos Hoje viemos na pobreza E meu pai tem Alzheimer Preciso me incomodar Em dizer Que o amigão Nem sequer se dá o trabalho De visitá-lo Para dizer um oi Isso aqui também Bah, isso aqui Eu tinha um amigo meu Que era parecido Com isso aqui Ele era um amigo meu De infância e tal De escola E ele só é Tipo assim Eu sempre Ele só era meu amigo Quando Quando ele não estava namorando Ele era aqueles caras Que começavam a namorar E esqueciam do mundo inteiro E ficavam só manginando Em volta da mulher dele E daí o que acontecia Tomava o pé na bunda Porque ele era uma pessoa Com uma série de problemas Falta de sociabilidade Tomava o pé na bunda Das mulheres E daí Vim me mandar mensagem Vamos caminhar O Mero Algum dia desse E daí eu sempre ia E sempre ficava ouvindo As reclamações dele Com as mulheres dele Que ele saia e tal E daí eu falei Bom, esse cara aqui É meu amigo E aí eu começava a namorar De novo Mesma coisa Daí terminava que a mulher Voltava O Mero Vamos caminhar Não sei o que E tal Algum dia desse Daí eu ia E o cara Passou umas três Namoradas dele Terminou Ah, vamos caminhar Não sei o que Eu não respondi mais Do cara Eu falei Esse cara Não é meu amigo No fim das contas Nunca foi Na verdade Esse cara Tipo assim Ele só tá usando A minha inteligência Pra ter bons conselhos Talvez ele me veja Como um cabide emocional Né Então Assim Eu não Daí eu Eu parei Eu não considero mais Ficar meu amigo Tá Se eu ver na rua Vou dar oi E tal Eu não briguei com o cara Mas não é um ser humano Que Que você pode contar Né Que é o Enfim Não sei se tem muito a ver Com o teu comentário Aqui Mas eu achei bom Esse Esse comentário Número cinco Aqui Que você citou É um bom comentário Porque as pessoas Não tinham comentado Ainda Esse comentário Seu Apesar dessa lista Meu problema Não é apenas o brasileiro Não Pois jogo muito online E falo com o gringo Americano e europeu Francamente A maior parte É boçal É egoísta Degenerado Até o talo Floquinho Com síndrome de princesa Acho que o mundo Gira em volta Essas coisas Eles tem problemas Mas já são outras coisas No final das contas A gringa Ganha pela qualidade de vida E a população Lá no geral Tem mais conhecimento E sabe se expressar mais Tem mais assuntos Para conversar Mas o gringo Médio é um bosta Também Eu concordo contigo Concordo contigo O americano Médio é um bosta O chinês Médio é um bosta Também Talvez o europeu Médio não seja tão bosta Tá tudo uma merda E não há o que consertar A não ser que uns Noventa A população mundial Simplesmente morra Não Daí você tá muito Você tá muito Nelmalthusianista Aí meu bom Você tá muito Você tá muito Blackpill It's over Procure Gostei do teu comentário Mas procure rever Esse último parágrafo Que revê o teu pensamento Aqui Né O Duas Caras disse Comentário brutal No quinto ponto Também foi vacilo Do teu pai Sustentar a família De um amigo Do bebedeiro Isso não se faz Por um amigo Que só por um parente Próximo É mas Vai ver O pai do cara Considerava muito amigo Né Que nem esse amigo Que eu tinha Eu considerava ele Cara Tipo assim Às vezes ele Começava a namorar Esquecia dos amigos E tal Quando tomava pé na bunda Me ligava pra caminhar Eu ia caminhar com o cara Por quê? Porque eu considerava o cara Um amigo Mas no fim das contas O cara não era meu amigo Mas por um amigo de bar A receita da ingratidão É a facada nas costas Amizade verdadeira Já é algo difícil de achar No Lindil ainda mais Por isso Que a solução É isolar Ou ter apenas amigos online Quem tem caráter Inteligência e integridade Mora longe De pessoas semelhantes Estamos isolados Por hordas de selvagens Como se fossem Um apocalipse zumbi Sobre os gringos Eu queria ter a experiência De fato Os gringos Homer Simpsons Ou lacradores boçais De merda Vocês estão muito mal educados Eu não gosto de ficar Falando palavrão De lerda Lacradores boçais De lerda Prontos para cobrir você De insultos Se você falar Que a grama é verde Mas aí eu lembro Da experiência Do professor Olar de Carvalho Ele disse que tinha Uma visão dos Estados Unidos Quando foi morar lá Teve um enorme choque De realidade Com o interior de lá Diz que encontrou Pessoas amáveis Confiantes Inteligentes Prestativas Que se sentia acolhido Apesar de sua terra Ser o Brasil O Olavo Ele tinha uma visão Muito romantizada Dos Estados Unidos Também Você não pode ir muito Na conversa do Olavo Aliás Também tem esse detalhe O lugar Conta muito Sua vida Em cidade grande É uma Em média E outra Em pequena Tem que ser outra Até isso Muda bastante Sim Eu concordo Contigo Como é o nome dele Duas caras Nesse último parágrafo Aqui Que é aquilo que eu falei Eu moro no Brasil E a minha experiência Sendo brasileiro É uma experiência muito boa Porque eu moro no interior Talvez Se eu morasse Numa grande metrópole Talvez a minha experiência Sendo brasileiro Talvez não Não seria a mesma Ativou o modo Thanos No final KKKKK Thanos Millions must die KKK Os caras Estão conversando Ah mano Para Se eu quiser Eu chamo aquela Orra De Bah Vocês estão muito Vocês estão muito 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 animalizado Aqui Na Nos comentários Melhor análise Que vi Mas em relação Aos gringos Pelo menos Em países de primeiro mundo Tem as regras E as pessoas Obedecem Na Alemanha Por exemplo Se você xingar o outro No trânsito Toma multa Se não pagar Vai preso Testão enorme Mas Não está errado Não Disse o X-Spider O maravilheiro É um É É Povo padrão Faz a nação Não Isso aqui Aí tu errou Aqui Xerox Xerox Na verdade Ele falou assim Povo padrão Faz a nação É Que ele está dizendo Que o povo médio Faz a nação Isso é mentira O povo médio Não faz a nação O que faz uma nação Ser boa ou ruim Pelo menos eu vejo Desse modo Não é tanto o povo Porque o povo não importa O povo é governado Quem faz uma nação Ser bom ou ruim É a elite Que controla a nação É por isso que os Estados Unidos Estão decaindo tanto Porque a elite americana Ela já foi muito melhor Do que é hoje A elite americana É uma elite decadente E a consequência Dos Estados Unidos É decair também Porque a elite Que eles tem lá É uma elite muito ruim Não vou ler esse comentário Que você está muito Descontrolado Aqui Nos palavrão Aqui Aqui é um Programa de família Mas obrigado Pelo comentário Xerox Olha só Não que o povo Não tenha Alguma influência No país É claro que tem Alguma influência Ele tem Mas o principal Para um país ser bom ou não É ele ter boas elites Daí você vê As elites brasileiras Principalmente a elite Política brasileira Você vê que o Brasil Está complicado Está complicado Gostei do seu comentário Belias Um abraço para você A chinelagem Isso aqui eu já comentei A caixa de som JBL É que sempre o luvinha Que irrita o próximo Por nada Ouvi hoje Do meu instrutor Da autoescola Que ele ontem No jogo do Corinthians Verso São Paulo Ficou tocando a vuvuzela Até altas horas Na rua da casa Para irritar os vizinhos E contou Isso com o maior orgulho Abre aspas Zuei demais Ontem à noite No pós-jogo Você é louco Os vizinhos ficaram Tudo p E eu ainda comi Vuvuzela Hihihihi Bom demais Isso aí é triste Isso aí está no nível Do cara Está no nível Do randandã Isso aqui Isso aqui Esse cara Esse cara aqui Ele só não é um randandã Porque ele não tem uma moto Se ele tivesse uma moto Ele seria um randandã também Aí depois que alguém Se irrita e faz merda A culpa é só de um A falta de educação Isso eu já comentei Um abraço Para você Fernando O que mais me incomoda É incapacidade do brasileiro Desqualificar pessoas Que estão Muito acima De seus próprios méritos Para sim Se sentirem superiores Isso aí eu também Já falei Que é a cultura Do coitadismo O brasileiro parece que Ele se sente bem Quando os outros caras Que estão ao redor dele Estão na merda Se os outros caras Que estão ao redor dele Começam a prosperar O brasileiro Dá uma Se sente meio mal Agora por que isso Eu não sei Porque isso está na literatura Do Brasil Há mais de 100 anos Já Está lá na figura Do Macunaímba Está lá nas críticas Que o Lima Barreto Fazia Está lá na Clarice do Spector Cara E um monte De escritor brasileiro Nos últimos 100 anos Na obra deles Eles mostram Que existe um coitadismo Mas da onde Vem o coitadismo Brasileiro Isso é um grande Mistério Para mim Não sei Da onde Que vem Ah mas Deve ser da pobreza Cara O Brasil Não é um país Pobre Tem muito país Mais pobre Que o Brasil Que eles não são Coitado Pega a Argentina Por exemplo A Argentina É um país Muito mais pobre Que o Brasil Os caras Muito mais lascados Que o Brasil Mas o argentino Ele não tem o coitadismo O argentino Tem o contrário O argentino Acho que ele é O especialzão Que ele é o pica Não sei o que Então eu não sei Tem algo Na cultura do Brasil Que é denunciado Na literatura brasileira Que é esse coitadismo Agora as origens Do coitadismo É uma coisa interessante De se pensar De se pesquisar O hábito De fazer visitas Sem combinar Antes Isso aí Eu nunca Nunca presenciei Isso aqui Nossa Detestável Mesmo esses Que se atrevem A me visitar Sim Se atrevem Porque assim Como eu detesto Visitar os outros Detesto mais Ainda receber visitas Se eu não tiver Combinado antes Eu não atendo Simples assim Eu já fiz muito isso KKK Mas eu evolui Olha esse comentário Depois o ouvinte médio Reclama que não tem amigos Pois é O cara queria Queria dar uma Queria visitar um amigo Pô vou visitar um amigo E tal Vou visitar o Marcos O Não sei Amigo que amigo Combina Combina que dia Vão visitar Não chega no pleno domingo Cheguei chegando É Também tem um ponto aqui Amigo desse tipo Que não respeita O meu espaço Eu dispenso Sempre que ocorre isso Eu simplesmente Não saio na porta E fico trocando ideia Tipo Não deixo Nem ofereço Pra pessoa entrar Fico sempre olhando No relógio Pra pessoa se mancar Isso aqui Isso nunca aconteceu Comigo De um amigo meu Aparecer do nada Assim na minha casa Putz Não consigo me esquecer Dos sete primeiros dias de vida Do meu bebê Em que eu queria O máximo de privacidade Para aprender a amamentar E descansar ao máximo A mulher fica nojenta Mal consegue tomar banho O bebê vomita muito em você E tudo que você quer É sossego Eu avisei antes do bebê nascer Que ia querer essa privacidade E mesmo assim Meus sogros Vieram sete dias Ininterruptos Sem perguntar Se deveriam vir Apenas Estamos chegando Pra ver Como Como é que está Tirando a minha privacidade Os instantes de descanso Que ia ter Descumprindo as regras Que coloquei E quando eu pedia Pra não fazer saída Achando ruim Hã? Eu já tô Meu cérebro já tá lento aqui Eu já não tô conseguindo Por isso que eu falei Como é que os caras conseguem Ficar sete horas Numa live Doze horas Numa live Eu tô gravando aqui Faz Uma hora e meia Eu já tô com Meu cérebro já parou Já Tá Tá reclamando Que ela queria privacidade Os sogros dela Apareciam do nada E tal Fiquei com um abuso Tão grande Que eu gostava muito Mesmo deles Mas depois Embora pareça pouco Num momento tão crítico Como o pós-parto Foi traumático E não esqueço Jamais Cada uma Das inconveniências Visita-se em culminar Antes Destroem relações familiares Hoje eu trato eles O melhor possível Mas no fundo Gostaria de poder evitar Não Não faça isso Com o seu sogro Deixa assim Vai levando Porque eles podem ser úteis Não só pra você Eles podem ser úteis Pra sua criança Pra seu filho Sua filha Não sei se é homem Ou mulher Pode dar um apoio Alguma coisa Se precisar Sogros Tem que manter Tentar manter Uma boa relação Por mais que seja difícil A família A família Tu tem que acabar Tem que relevar Muita coisa Pra conseguir manter Uma relação familiar Como destroem Se vale Da desculpa De ser parentes Para ultrapassar Todos os limites Do bom senso Caramba Sinto muito por isso Sou Jorge Desculpa Um abraço Marcos Paulo Trouxe um comentário Único Até agora Ninguém tinha comentado isso Gostei do seu comentário Marcos Um abraço pra você O Exógeo do Sam Diz A falta de palavra E compromisso Seja com prazo Ou com pessoas É isso aqui Irresponsabilidade Isso aqui A responsabilidade É uma coisa Mais de adulto O brasileiro É que Talvez pela Animalização Pela cultura De animalização É uma cultura Que Que faz com que As pessoas demorem Pra envelhecer Mas talvez Seja algo Talvez Seja algo Do mundo inteiro Porque nos Estados Unidos Também é assim Tem muita gente Irresponsável Na China Também Na Europa Também Hoje parece que As pessoas Estão envelhecendo Mais tarde E ao envelhecer Mais tarde Elas Demoram mais Pra conseguir Cumprir um compromisso Demoram mais Pra dar uma palavra Entendeu Falar assim Vou chegar Tal hora Em tal lugar E o cara Chega Tal hora Em tal lugar Isso é uma coisa Adulto Adulto faz isso Criança e adolescente Não faz Mas eu concordo Contigo Um abraço Pra vocês Olha Terra Austral 5854 Disse O etos De escravo Isso aí Eu já comentei Também Que é o coitadismo De se achar Um coitado E tal Eu não sei Se tu estás Referindo A moral Do escravo Lá Do texto Do Nietzsche Da genealogia Da moral Mas se for A moral Do escravo Lá do Nietzsche Tá perfeito Tá correto Sindomia de fracassado Disse o Lucas Costa Querer levar vantagem Em tudo Glorificar a pobreza Inveja da riqueza E sucesso Falta de comprometimento E pontualidade Obrigado pelo comentário Lucas Mas não tem muito O que comentar Sobre o teu comentário Que eu já comentei Sobre tudo Já comentei Sobre se o domínio Do fracasso Já comentei Sobre querer Levar vantagem Já falei Sobre glorificar a pobreza Já falei Da inveja Da riqueza E sucesso Já falei Da falta de comprometimento E pontualidade Já comentei Esses assuntos Mas um abraço Pra você Ser gadobol Também já comentei Isso aqui Um abraço Pra você Canela fina O brasileiro médio É o groide Porém safo E passa a vida toda Mogando o ouvinte Jorge Na escola e no trabalho Então o ouvinte Cresce com o sentimento Revanchismo Para com o brasileiro comum Vulgo Cleidson Real Real Redpill Redpill KKKKKKK Muito bom Pois é Bicho Tinha uns As pessoas na escola Ficavam zoando Isso aí é um negócio Que eu ficava meio puto Com isso também As vezes na escola Ficavam zoando Os alunos mais beta O Betinha O Betinha na escola Pô vou estudar Vou crescer na vida E tinha uns caras Zoando os beta E daí passa o tempo Tu vai ver Um cara era um coitado O cara que tava zoando o beta E o cara tá ganhando Um salário mínimo E tipo assim Pra que isso cara Pra que zoar o cara Que tipo assim Pra que zoar o cara Que tá tentando Não sei Claro que eu também Não concordo Com aquele copying Que os caras Têm um copying De que não Porque o beta Sofreu E daí logo no futuro Necessariamente Ele vai ser um cara Bem sucedido Não As vezes o cara É um beta na infância Ele é um beta Na adolescência Ele é um beta Na vida adulta Ele é um beta Na velhice Ele é um beta Em todos os aspectos Da vida dele Ele vai nascer beta Vai morrer beta Tá Mas tem muito cara Que é beta Que o cara Melhora na vida Pensa o jovem Tranquilão Por exemplo Ele é beta Acho que o jovem Tranquilão Não sofria bullying De uns caras O Groide O brasileiro médio Ficar zoando ele Hoje em dia Ele deve estar muito melhor Que todo mundo Que zoou ele Incapacidade cognitiva Incapacidade cognitiva Já falei Relevantagem Torcer pro Flamengo Oh sacanagem Bicho Deixa eu até remover O meu curtir aqui Flamengo é um time Cara Flamengo Eu acho que o melhor time Obviamente É o Internacional De Porto Alegre O melhor time Do mundo Do mundo Mas o Flamengo É um time Flamengo os caras jogam O Flamengo Quando Quando ele está jogando Sei o Renato Gaúcho Falou esses dias O técnico De um outro time Que tem no Rio Grande do Sul O Renato Gaúcho Falou assim Olha O Flamengo Isso é uma grande verdade Quando o Flamengo Está jogando mal Ele está jogando mais ou menos Quando o Flamengo Resolve jogar bem E não tem como vencer Então O Flamengo Talvez você não goste Do Flamenguista Mas o time O time do futebol O Flamengo É um time É um time Não é tão bom Quanto o Internacional Mas Mas é um bom time Gostar de Sertanojo Universitário Gostar de Brega Funk Já comentei essas coisas Viralatismo Também já comentei Um abraço Pro Soturno Pro Português Pro Baltazar Roseto Mentalidade Falta de Objetivo E Ambição Barraco Roseto Isso aqui parece que já está tudo Parece que eu já comentei tudo Cara Porque assim estão repetindo Viralatismo Mentalidade Barraco Falta de Objetivo E Ambição Ser Norme Ouvir Música Alto E Jogar Lixo na Rua Isso aqui também já comentei Essas duas coisas Moto Barulhenta Que é o que mais me irrita No Brasileiro Médio Som alto Um abraço É bom mandar um salve Então pra todo mundo Por mais que eu não tenha Muito o que comentar Porque eu já comentei Salve pro Vitor Félix Um salve pro Roseto Um salve pro André Ike Salve pro Baltazar Salve pro Candáton Salve pro Etos Vamos ver o contracorrente disso Barulhos que eles fazem A vantagem que eles observam Em passar a perna No seu próximo Malandragem Também já comentei isso O seu provérbio Derrotismo recitado De boca cheia Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me dê Mas eu já falei Em um episódio Você nunca deve seguir Isso aqui Deixa a vida me levar Vida leva eu Na verdade é tu que tem que decidir Pra onde que você vai levar A sua vida Não é a vida Que tem que decidir Pra onde é que você vai Tu tem que ter um papel solar Tu tem que ter um papel De protagonismo Com a tua vida Tu tem que ter um papel Ativo com relação A tua vida Eu estou aqui E eu quero Chegar lá Entendeu Isso é um Isso é o papel correto Agora Esse deixa a vida me levar Vida leva eu Não É bonito na música Mas isso aqui Você não deve levar Isso aqui como uma ética Aborriço em todos os sentidos Hedonismo Tá, tá falando da falta de inteligência do brasileiro E concordando com Mateus Rodrigues e Belias A falta de disciplina Incapacidade de seguir regras Simples Para um bom convívio Com a sociedade Incapacidade de usar O próprio tempo e dinheiro Com diligência e egoísmo Nunca a média gringa Seja muito superior Como disse Belias Mas acho que todo ser humano médio A não ser que seja o japonês médio Ok O japonês médio Acho que não é assim Mas como um humano Eu sei que também tenho muitos defeitos Que devem irritar pessoas E um deles seria achar Que estou acima de todos Esses defeitos citados Ao menos procuro não ser como o EBR médio Brabo Tá aqui o ouvinte Meus parabéns Rafa Viana Esse aqui é o único ouvinte até agora De todos os comentários Esse aqui é o único ouvinte Que levou em consideração Que ele pode ser um problema para os outros Quer dizer Você tem um monte de ouvinte Reclamando do brasileiro médio É o brasileiro médio Isso, brasileiro médio Aquilo, brasileiro médio Mas aí vai aquilo que eu falei Tu talvez seja o brasileiro médio Tu talvez não entendeu Tu talvez seja o brasileiro médio Tu talvez seja alguém Que está incomodando os outros Tu talvez seja alguém Que está sendo inconveniente com os outros Por quê? Porque é muito mais fácil Você apontar o dedo para o outro É muito mais fácil Você olhar o brasileiro médio E falar Este é o brasileiro médio Mas aí vai ver Você talvez não seja muito diferente O único cara até agora Pelo que eu lembro Que falou Que conseguiu reconhecer Que talvez ele tenha algum Que talvez ele seja um problema É o Rafa Meus parabéns Rafa Tu está no caminho certo Do aprimoramento pessoal Porque o único modo De você aprimorar a si mesmo É você olhar para você mesmo E entender que você tem defeitos Se você não entende Que você tem defeitos Você não vê nada A ser corrigido E você continuará sempre No mesmo lugar Com os mesmos defeitos Sem conseguir progredir na vida Vou ler de novo aqui O que ele escreveu aqui Mas como humano Eu sei que também tenho muitos defeitos Que devem irritar muitas pessoas E um deles Seria achar que estou acima De todos esses defeitos citados Ao menos procuro Não ser um ruê médio Ok meus parabéns Rafa Gostei muito do seu comentário Um abraço para você Rafa Viana 3234 Agricultor disse Canais que gostam de falar de treta E comentar sobre a Jiptube Isso aqui é uma indireta Para o Nani Iiii Disse o João Machado The Soul Crusher Fiz uma lista No Word De 5 páginas Só com coisas que me irritam No brasileiro médio Mas de todas as coisas A que mais me irrita É a baixa capacidade intelectual Não importa a classe social Background Coroidade O brasileiro médio É muito burro E fale em entender Conceitos simples E interpretar textos simples É mas é aquilo que eu falei né Se o brasileiro é muito burro Então Para ti é muito fácil a vida Porque É só passar um concurso Então É só ficar milionário Entendeu É só Entendeu Se toda a tua concorrência É uma concorrência muito burra Então para ti é tranquilo né Concordo contigo Mas já comentei esse assunto Não vou ficar me repetindo Essa ignorância tem qualquer classe brasileira Do mais rico até o pau-perre No pandemic Vi isso perfeitinho O brasileiro médio Pode ter 10 bacharelados 5 pós-graduações No MBA 3 mestradas 2 doutorados Falar 17 línguas Suplementemente Fazer yoga E ser faixa preta No karatê Faltou só semiguital Aqui ó Vamos ler de novo aqui ó Os caras com um nick impronunciável O brasileiro pode até ter 10 bacharelados 5 pós-graduações Ou MBA 3 mestrados 2 doutorados Falar 17 línguas Fluentemente Fazer yoga Ser faixa preta do karatê Ser libertário Ser anarquista Ser minarquista Ser agorista Ser austro-libertário Ser kogosiano Ser rigorista Pois possui muito rigor metodológico Ser miguital Ser redpill Ser blackpill Ser o homem que segue o próprio caminho Nada disso vale Quando você vai bater um simples papo com ele sobre a vida O cotidiano Ou problemas simples da casa ou da família Fáceis de se resolver Cara literalmente breca E com isso tudo O cara vem querer me chamar de mamaco Por eu ser de classe baixa Ou não ter a quantidade de diplomas que ele tem Isso me irrita demais Isso aqui é um academicismo Isso aqui eu ouvia também Quando eu tava na graduação Ah, você não pode dar opinião Porque você não tem mestrado O cara faz mestrado Quando eu tava no mestrado Eu falava alguma coisa Não, você nem tem doutorado ainda E o cara vai e faz doutorado E aí vai, cara O brasileiro tem um tesão muito grande Em No mundo acadêmico, né, cara É só por isso que Por isso que uma boa parte dos intelectuais brasileiros É intelectual de leitor de chat GPT Que é o cara ficar citando Vai perguntar uma coisa pro cara O cara só referência, 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 referência É porque isso faz parte da cultura Do mundo acadêmico brasileiro Em outros países não é assim Nos Estados Unidos não é assim Mas no Brasil é No Brasil As pessoas, elas Por ter diplomas Titulações Referências bibliográficas Elas acham que elas estão corretas, né Mas enfim Mas eu entendi a tua crítica, né O cara literalmente breca Breca porque não tem Não tem Porque às vezes o cara só tá enfiado na academia, né O cara não consegue pensar Não consegue ter ideias próprias, né Mas isso é bastante comum O que você tá falando Eu acho que eu tô a primeira pessoa Que cita isso, né Que o cara às vezes ele pode ter um monte De titulação e o caramba Mas ele não tem a capacidade de De conversar sobre assuntos simples da vida, né Dramocracia disse Igualmente Mesma coisa pra mim Isso é o que me perturba Saber que eu vou sair na rua E vai ter analfabetos funcionais Pilotando automóveis Prontos para fazer uma desgraça Por falta de raciocínio Ou que eles têm títulos de eleitor E escolhem candidatos pela música Eu concordo com a dramocracia aqui Som alto Mas um abraço aí The Soul Crusher Um abraço pro cara Com um nick impronunciável aqui Um abraço pra dramocracia Henrique Som alto Deixar o cachorro latindo O dia todo E fofoca Se eu já comentei Ah, finalmente Eu ganhei um som real Sobre o cachorro desgraçado É verdade Isso aqui não foi citado ainda Henrique Henrique, tu mandou uma Que não foi citada O cachorro O cachorro faltou, né Sempre tem umas cachorradas Latindo, cara Bah, quando eu morei No extremo sul Do Rio Grande do Sul Bah, eu morei Eu morei em Pelotas Um tempo, cara Bah, eram umas cachorradas Na rua, cara Eu falei Bah, meu Porque isso aqui Isso é um problema, cara Os cachorros latindo Os cachorros brigando No meio da rua Se mordendo Pô, daí tem que separar Os cachorros Eu falei Bah, meu Isso é um ar Um ar Sabe o ar lá do Rika Games Um ar Sabe aquele ar O cachorro Ele, ele De rua Assim, ele deixa esse ar No, sabe Passa um cachorro de rua Assim, bah Meu A prepotência e arrogância De se achar melhor Que qualquer um E criar inimigos imaginários Pra dizer que pessoas Sentem inveja dele Ah, esqueci de mandar Um abraço pra Henrique Um abraço pra Henrique Um abraço pro cachorro banhista Também Isso aqui eu já falei Arrogância e tal Isso aí Já comentei Deixa eu ver se falta muito Parei no André Nogueira Nossa Falta muita coisa, bicho Eu, eu acho que eu não vou Tancar não, bicho Meu Deus, cara É muito comentário, cara Ó, isso aqui Isso aqui é pra mostrar Pra vocês, ó Tá Isso aqui, ó Tem 170 comentários, cara Às vezes os caras ficam Ah, o Homero Não me responde Comentário, né Ah, o Homero Não respondeu O meu comentário Ou às vezes Ah, o Hernani Não respondeu O meu comentário Tu imagina o tempo Que o Hernani Vai levar Pra responder isso aqui, ó Cara Eu, tipo assim Eu não tô conseguindo Eu não parei, cara Eu não aguento mais, bicho Com, assim, ó Com todo o respeito aí Ao pessoal que comentou Não quero faltar Com o respeito Com o pessoal que comentou E tal Eu queria Continuar lendo isso aqui, cara Mas eu já não Eu já tô cansado já, bicho Eu já tô Meu cérebro já tá parando Aqui Onde é que eu tinha Onde é que eu tava, bicho Tá, tá mais pra cima aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Onde eu parei Cadê o cachorro aqui, ó Tá Eu parei no comentário Do André Vamos ler o último comentário Aqui do André, cara Tem 19 curtidos E vamos ler os que tem mais curtido, então Só pra fechar, então Pro pessoal dizer que eu Que eu Ah, você tá pulando Tal Pulou tal comentário Porque é mau caráter Pô, não sei o que Vamos Não é, cara Eu cansei, bicho Cansei Uma coisa que pouca gente repara Mas que pra mim É o cerne do problema do brasileiro Tudo leva a mal Todo brasileiro fica Amagoadinho Leva a mal Briga Se ofende Isso é chatão E é isso aí eu comentei também Com relação ao trabalho, né Às vezes tu vai ajudar o cara O cara fica ofendido, né Não, mas quem sabe do meu trabalho Quem sabe do meu trabalho sou eu Quem sabe do meu trabalho sou eu Tá bom Então tá tudo certo, meu querido Então quer continuar errando aí Tudo bem, né Todo o mal do brasileiro O vitimismo Abrigaiadas Tretas familiares Vem do fato De que é um povo Muito cri-cri Como diria minha avó Cheio de não me toque É isso o brasileiro É muito sensível, né Você fala pro cara Muito sensível No sentido assim Qualquer grosseria mínima O brasileiro médio Ele se ofende brutalmente E isso é uma coisa Que eu entendi Com o alemão O alemão Ou o alemão É muito grosso Um com o outro Eles falam assim Eles falam assim Na lata Eles mandam assim na lata Não, você tá fazendo teu trabalho errado Não sei o que E os caras não se ofendem O alemão Ele é extremamente grosso Grosso, mas grosso Assim Falta de sensibilidade Tanto que não há Não há Grandes artistas Na Alemanha Porque o povo alemão Ele não é um povo assim De artistas De grandes artistas É um povo assim De De Não sei É um povo estranho Pode ver que não tem Pode ver que não existe Comediante Na Alemanha Já viu algum alemão Comediante? Já viu algum alemão Comediante? Algum alemão Que é um grande artista? Você tem a música Você tem a música do Wagner Você tem Alguns poetas Como o Goethe Mas no geral O povo alemão Ele não é Ele não é muito sensível Enquanto o brasileiro É muito mais sensível Que o alemão Então o alemão Quando ele manda a real Assim Pro outro Eles ficam tranquilos Assim Não, tudo bem Né E Já o brasileiro não Né Talvez por isso Ele seja um povo Mais Talvez industrializado Com mais capacidade De pesquisa De desenvolvimento E tal Porque se um alemão Tá fazendo um negócio errado O outro vai lá e xinga Uma na cara Assim, né Mas vamos voltar Ao comentário aqui Todo o mal do brasileiro O vitimismo A brigaiada E as tretas familiares Vem do fato De que é um povo Muito kikri Como diria a minha avó Cheio de não me toque Você fala pro cara Pegar uma fila Ele se ofende Você fala Para ele fazer uma prova Pra provar A sua capacidade Se ofende Fala pra Vivita Que você tá com sono E quer dormir Nem pensar Povo muito chato Tudo tem que ficar Tomando cuidado Para não machucar O coraçãozinho delicado Tudo vira barraco E confusão Porque o FDP Se ofende com tudo É, isso é um problema Na real Eu concordo com você André Você tá correto Porque assim Quando alguém Fala pra mim Que eu tô errado Eu não fico puto Com a pessoa Eu até fico Até meio agradecido Quer dizer, beleza Tu tá me apontando Um erro E Mas o brasileiro Não O brasileiro Tem alguma coisa Que você Aponta o erro Pro cara E o Né Não sei O cara escreveu Cirúrgio Por que o discurso De esquerda Cola Por que a Larissa Manoela Reclamando Do pai Bate recorde No Fantástico Essa Larissa Manoela Aí cara Os caras ficam fazendo O deepfake Dela Ah cara Para com os deepfake Para com os deepfake Da Larissa Manoela Por favor Pode parar Com isso aí Isso aí é degeneração Para com isso aí Isso aí o povo fala Por que o Lula Foi eleito Porque tem briga Em estádio Por que a Andressa Ura Que faz sucesso Insinuando Dar ao filho Não Mas o filho Isso aí é um trabalho Extremamente profissional Ela só tá Só É só uma filmagem Ali cara Não tem Não tem nada de mal O próprio filho Filmar a mãe ali Trabalhando né Levando Tá levando o filho Para o trabalho Não tem problema nenhum Isso aí tá tudo certo Por que a Anitta Ganha tanta grana Balançando a bunda Ela até fez um Fez uma tatuagem Lá na Na Lá atrás Lá na 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 porta dos fundos Lá na Na porta onde o sol Não bate E tal Parece que fez uma tatuagem Lá Por que Redpill faz sucesso Aqui Aí eu fui na ferida Da galera RS Então ó Você tá André Você tá Tentando sabotar O meu curso De análise De Como tirar fotos Mais masculinas E o meu projeto E o meu projeto Fazer análise De VSM 500 reais Para eu olhar O teu Instagram Né Então Esse teu comentário Aqui ó Eu vou ter que Te banir aqui Que era Porque você tá Fazendo um comentário Que ele é Maléfico Para o meu negócio De Redpill Que eu tô fazendo Vou remover aqui O comentário dele Aqui Não brincadeira Não vou não Por que o povo Briga tanto Faz barraco É escandaloso E mal educado Por que corno Faz escândalo Na rua Para dizer que foi Chifrado Pela vagabunda Aleatória Que arrumou Por que a vagabunda Aleatória Que arrumou Procura a justiça Aliás Por que o Brasil É recordista Em processos Na justiça É isso É um outro aspecto Né Do O brasileiro Eu não sei por que Cara Isso aí É uma coisa A se pensar No futuro Né Porque o Brasil Ele é um dos lugares Que mais tem advogado No mundo Eu acho que talvez seja Em termos proporcionais O país que mais tem advogado Né Pra que tanto Pra que tanto advogado Por que que tu fez direito Por que que tu fez direito Ouvinte Você tava fazendo Pra concurso Alguma coisa Não sei Pra fazer direito Ouvinte Por que aqui Tem tanto advogado Porque tudo que acontece É a pessoa Querendo a delegacia Fazer BO Por que tanta buzina E estresse No trânsito Por que político Consegue voto Com discurso Populista Que todo mundo Ouve há décadas E sabe que é mentira Na verdade Nesse caso É porque o voto É obrigatório Tá André Então o político Então o político Vai receber voto Independentemente do discurso Porque você é obrigado Por que o motoboy O motoboy Chega pra entregar O motoboy E as vezes o cara Tá lá em cima Tá de pijama Até botar um pijama Pra até trocar de roupa Pra descer Pra abrir a porta Cara Isso aí o cara Já perdeu uma corrida Então já perdeu De ganhar dinheiro E se é assim Com os quantos Cara Isso acaba sendo Um estresse E eu Não sei se o motoboy Tá certo ou não Mas eu entendo O motoboy Ficar Ficar puto Eu entendo Total Sempre que você Pedir um lanche Cara Esteja pronto Pra descer E de preferência Espera o cara Lá embaixo Quando o cara Estiver chegando E por que o cara Que pediu o lanche Fica putinho Do motoboy Não subir Por que tem aviso É isso também né As vezes o cara Quer que o motoboy Vá lá Como se fosse Um mordomo Levar a comida Pro cara Não bicho O cara já teve o trabalho De vir até teu prédio Desce lá E pega a comida E deu Por que tem aviso De proibido fumar Por que qualquer coisa Ruim do Brasil Que você queria Colocar aqui Resposta Vamos ver a conclusão Dele aqui Porque o brasileiro Fica chateadinho E ofendido Com tudo O dia que cada um Cuidar do próprio Rabinho E aprender Que foda-se O que os outros Fazem ou pensam Esse país Melhora em tudo Não sei se eu concordo Muito com a resposta Mas de qualquer modo Obrigado pelo Pelo comentário André Vamos Desculpa Pedir mais uma vez Desculpa Aos ouvintes É muita coisa Para ler Não vou Estou a duas horas Aqui já O episódio Era para ser uma hora Duas horas Aqui Peço desculpas Então Se eu não li O seu comentário Infelizmente Vamos dar uma olhada Nos comentários Top Tem o meu Tem o desse aqui Eu já li O que mais me irrita É que me incomoda A capacidade brasileira Desqualificar pessoas Que estão muito acima De seus próprios méritos Para se sentir superiores Eu já li Já li o comentário Do Bezer de Pardinho Já li o comentário Do Vinicum Lives Que é o cara Com a Thumbnail Polêmica Aqui Olha a Thumbnail Do Tu acha que está Ô Vini Ô Vini Ô Vini Você acha que está certa Uma Thumbnail Dessa aqui Cara Tu acha que está Não Vini Só um pouquinho Vini Não Assim não dá Não dá Vini 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 Vamos mudar Vamos mudar A Thumbnail Cara Ó Não sou ninguém Para dizer Como você deve Fazer o seu canal No Youtube Eu posso fazer Uma sugestão E dizer Olha Repense Talvez O modo Como Tu está fazendo Os Thumbnails Do teu canal Isso é só uma sugestão Que nem eu disse Não quero me meter No trabalho dos outros É aquilo que eu falei Não costumo me meter No trabalho dos outros Não conheço O Vinicum Não sei se ele vai dar Uma de brasileiro médio De ficar ofendido Com o que eu falei Mas Considere Dar uma mudada Um pouco Nas Thumbnails Tá Meu bom Se não quiser Também Não tem problema Quem sou eu Para dizer Como Tu tem que Lidar com o teu canal Então Um abraço Eu já li Eu já li o comentário dele Guilherme Hermes O comportamento Como todas Eu já li Também É impossível Isso aqui Eu já li Também Isso aqui Eu também Já li Do baldos carangueiros Já li Do beliz Já li Eu já li Os principais Eu acho Então É isso O episódio de hoje Não sei se você Tancou até aqui Eu não tanquei Os comentários Eu li uns 100 comentários Eu acho Talvez um pouco menos Eu acho Um pouco mais É Eu devo ter lido Uns 100 120 comentários Comentando os comentários Dos ouvintes Pra finalizar Eu acho Assim Eu vou fazer um comentário Que talvez Deixe o ouvinte Meio brabo Né Mas é o seguinte Né Cara Eu acho que É muito fácil Você falar mal Dos outros Né É muito fácil Você apontar O povo brasileiro E dizer Olha Esse povo é isso Esse povo é aquilo Esse povo não sei o que lá Mas quantas vezes Cara Que você já apontou Pra você mesmo E buscou algum defeito Na sua vida Né Porque assim Você falar mal Do brasileiro É fácil O problema é Você falar mal De você mesmo Né Eu acho que Eu vou É aquela coisa Né Quando você aponta Um dedo Pra alguém Né Você pode estar Até com dois dedos Apontados pra pessoa Que nem eu estou fazendo aqui Mas não se esqueça Que existem Três dedos Que estão apontados Pra você Né Então quando você Fala mal Do brasileiro médio Eu acho que Busque sempre Saber Será que eu sou O brasileiro médio Né Porque todo mundo Tirando um cara ali Que até elogiei O comentário dele Todo mundo que comentou Nessa postagem Tu já notou Que nenhum deles É o brasileiro médio Tu já notou Que todos eles Se consideram Alguém acima Do brasileiro médio Né Ou o canal Brasileiro Ter o QI Baixo Mas Será que O teu QI É tão mais alto Assim Né Então É Agora Será que O Tipo assim Será que E a gente teve 170 comentários Né O que tem que pensar É o seguinte Será que Este vídeo Teria 170 comentários Se fosse Se fosse Alguma outra Pergunta Relacionada A você Mesmo Né Tipo O que você Faz Por exemplo Se o Hernani Perguntasse Falando totalmente Sério O que você Faz para ser Uma boa Pessoa Será que Ia ter 170 comentários Sim ou não Eu acho Que não Eu acho Que ia ser Um post Que ia ter Cara Uns 20 30 comentários Só Né Porque Porque as pessoas Elas gostam De falar mal Dos outros Mas elas não gostam De olhar para si mesmo E buscar entender Que elas mesmo Possuem defeitos Né Você fazer uma autocrítica Você olhar para si mesmo E fazer uma autocrítica É algo muito difícil De ser feito Né E uma boa parte Do brasileiro Não consegue fazer isso Para você fazer uma autocrítica Cara Por que que é ruim Por que que é difícil Porque É muito dolorido Você olhar para si mesmo E você entender Que você tem defeitos É muito mais fácil Você olhar para você mesmo E dizer assim Não Eu sou o bom E o problema É todo o brasileiro médio E o problema O problema É o brasileiro O problema Não sou eu O problema É o brasileiro médio É Esse é o É um questionamento Talvez você não seja O brasileiro médio Ou talvez você Ache que não é O brasileiro médio Mas talvez Talvez você seja o brasileiro médio Talvez você Ache que você fica irritado Com o brasileiro Mas talvez você Talvez irrite muita gente Também Né Então É importante que você faça Uma análise Sobre a sua vida E busque sempre Um aprimoramento Né Que nem o ET Bilu Dizia Busque o conhecimento Só que é um conhecimento Não só de você conseguir Ver os defeitos Do brasileiro médio Que nem você consegue ver Né Mas busque também Ter um autoconhecimento Ver os defeitos Que você tem E se entender Como um ser humano Que falha Como um ser humano Que irrita as pessoas Como um ser humano Que muitas vezes É um ser humano mal Que muitas vezes É um ser humano Até pior Que o brasileiro médio Tá Então É isso que eu digo Eu vou Eu vou ficando por aqui Tá Isso é só uma reflexão Tá Se você não Quiser continuar Botando a culpa No brasileiro médio E tal Que é tudo Tudo a culpa Do brasileiro médio Tá Fique bem Tenha um bom início de semana Acabamos passando Um pouco do horário Tá Mais de duas horas De episódio Né Não consegui Vencer os comentários Não sei quantos comentários Eu li Deixa eu ver Onde eu parei Cara Eu não sei Aonde eu Onde eu estou Onde é Onde está Bah Eu não sei Onde eu parei Tá Mas um abraço Pra você Fique bem Tenha um Desculpa Mais uma vez Se eu não consegui Chegar no teu comentário Não aguento mais Ler isso aqui Tô cansado Já Comer alguma coisa E seguindo Até a semana que vem Fiquem bem E até a próxima Tchau 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 Obrigado.